a aderir ao regime de recuperação fiscal, visto que tal matéria causa grande impacto aos servidores públicos que são ofertados à sociedade mineira e aos servidores públicos do Estado. O Hugo está aqui. Como que atualiza? O Hugo está aqui. A presidência registra e agradece a presença do senhor Hugo René de Souza, presidente do Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais, SINFA Fisco, a quem convidamos a tomar assento à mesa. Da senhora Denise de Paula Romano, diretora da CUT Minas e coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores. Também convidamos a V. Exª a tomar assento à mesa. Convidamos também Jairo Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Tem mais uma. Tem mais uma. Convidamos o subtenente PM, Éder Martins de Oliveira, presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais. Está presente? Está presente? Tem mais dois, três com o dela. A minha pode pular para cá. Tem mais um só. Tem mais um só, eu vou chamar um. Agora só tem mais um aqui. Mais um. Cadê o nome da Tieta? Tieta. Maria Torreira. Pessoal me propone. Cadê a Maria Torreira? Maria Torreira. Maria Torreira. Maria Torreira, cadê a Tieta? Convidamos também a Antonieta de Cássia Dorledo de Faria, presidente do Sindicato dos Servidores do IPZENG, Minas Gerais. Convidamos também Marco Antônio Couto, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais, Sindicato Físico MG. Acho que agora completou, não é? Não, eu vou sair agora, já pode pular para cá, já pode pular para cá, deixa ele sentar aí. É, só ficar tranquilo, a gente vai promover a aglomeração. Registramos e agradecemos a presença de Hilke Novato Públio, farmacêutico, diretor dos Sindicatos Farmacêuticos de Minas Gerais, Sim Farmig, Marolinda Dutra, presidente do Conselho Construtivo da Associação dos Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, representando Fernando Campelo Marteleto, presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais. Eduardo de Castro Amorim, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Minas Gerais, Sindicato dos Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes Agropecuários Estaduais de Minas Gerais. Eduardo Mendonça Couto, vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais, Sérgio Jus Mig, Deonara de Almeida Silveira, diretor-executivo do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais, Sindicato de Saúde MG. Jara já foi convidada, né? Jara já foi convidada, né? Jara já foi, né? Maria não, né? Maria da Penha Brandin de Lima, presidente da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros, Aduni Montes. Roberto Carmargos Maixa Kantz, presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, Adueng. Wagner de Jesus Ferreira, diretor de Assuntos Jurídicos do Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância do Estado de Minas Gerais, SimJus MG, representando Alexandre Paulo Pires da Silva, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores da Segunda Instância do Estado de Minas Gerais. Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, diretora-presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais. Emerson Silva de Oliveira, assessor do Sindipal, representando José Maria de Paula Cachimbinho, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Coronel PM Rosângela de Souza Freitas, primeira vice-presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Lincoln Alves Miranda, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Simda Leng. José Adélcio Ferreira, diretor jurídico dos Sindicatos Oficiais de Justiça do Estado de Minas Gerais, Simdo Jus, representando Gismar. Eusébio Gomide Guimarães, diretor-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado de Minas Gerais, Simdo Jus. E de Ariete Domingos de Araújo, diretora financeira do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Se alguma senhora ou senhor representante de alguma entidade estiver presente e não foi nominada, gentileza se identificar. Regina Márcia Pimenta Assunção, presidente do Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente de Minas Gerais, Simdi Sema. Nós registramos e agradecemos a presença de todos e vamos iniciar a audiência pública. E, para tanto, eu concedo a palavra, para considerações iniciais, a senhora deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento que deu origem a essa audiência pública. Antes, porém, convido a mesma a assumir a presidência dos trabalhos. A todos, uma boa tarde e uma boa audiência pública. Obrigada. Obrigada. Amanhã tem... Dez horas. Nove e meia. Bem, presidente, boa tarde. Boa tarde a todo o funcionalismo público que mobilizou para a realização dessa audiência. Nós temos algumas pessoas aqui na mesa, parte dos nossos convidados está participando remotamente. Nós temos o auditório cheio, um cheio nos critérios de momento de pandemia. Então, quero cumprimentar também os dirigentes sindicais que estão aqui acompanhando essa importante discussão. Primeiro, agradecer à Comissão de Administração Pública, que aprovou o nosso requerimento, os demais colegas da comissão, e ao presidente, que tão prontamente, assim que nós articulamos junto às entidades do funcionalismo, a necessidade e a importância da realização dessa audiência, ela foi prontamente marcada pelo presidente da Comissão de Administração Pública. O debate sobre o regime de recuperação fiscal, ele vem sendo acompanhado e feito aqui na Assembleia desde 2019, que foi quando o governo do Estado, então, apresentou o primeiro projeto de lei, pedindo autorização à Assembleia Legislativa para que Minas Gerais faça adesão ao regime de recuperação fiscal. Para nossa surpresa, agora, em 2021, há pouco tempo, o governo do Estado encaminhou um pedido para que este projeto de lei, já com um substitutivo, também encaminhado pelo governo do Estado, fosse analisado em 45 dias, ou seja, em regime de urgência. O regime de recuperação fiscal, ele não deu certo no mundo todo onde ele foi implementado, e o mundo todo é o Estado do Rio de Janeiro. Então, onde ele foi implementado, não deu certo, os indicadores não melhoraram, colocaram a população para pagar uma conta altíssima, precarizando e sacrificando a população, e, portanto, nos espanta essa insistência do governo Zema em querer para Minas Gerais, o que já não deu certo, querer para Minas Gerais um sacrifício tal à sua população, com a destruição dos serviços públicos e a destruição dos servidores públicos. Diante dessa insistência do governo Zema em fazer aquilo que não resolverá nenhum problema fiscal do Estado, mas prejudicará a população, atacará os servidores públicos, e essa insistência absurda, Então, nós chamamos esse novo debate de modo a, nessa audiência, dar voz a quem não tem poder econômico, a quem não pode pagar uma conta de publicidade de forma a blindar qualquer discussão em contrário. O objetivo dessa nossa audiência é dar voz àqueles que serão impactados diretamente, imediatamente, e nos próximos nove anos, se esse regime de recuperação fiscal for aprovado, e ao dar a voz a todas as entidades que estão aqui presentes, nós conseguiremos entender, de forma inequívoca, os prejuízos à população. Eu quero, nessa minha fala inicial, inclusive, rebater a primeira discussão que sempre é feita quando propostas como essa, como a PEC 32, que está hoje em discussão na Câmara dos Deputados, tenta trazer à população, que seria uma proposta para retirar benefícios, para cada um fazer a sua cota de sacrifício, e para que, no final, dará tudo certo. É mentira. Eu quero aproveitar, inclusive, e dizer que o governo Zema não pagou ajuda de custo às professoras. Eu recebi uma entrevista do governador que ele teria dito isso, que as professoras receberam ajuda de custo para ajudar a pagar a conta de telefone em função do trabalho remoto. Então, para quem está nos acompanhando, vamos reestabelecer a verdade. As professoras custearam e continuam custeando do seu salário as condições do trabalho remoto ou do trabalho híbrido. Lamentavelmente, o governo Zema não lembrou das professoras durante toda a pandemia e agora corre para investir recursos para chegar aos 25%. Mas deveria correr para investir os 25% fazendo o auxílio para as professoras, de forma, pelo menos, indenizatória, indenizando aquilo que elas já gastaram, o que também não faz isso. Então, faz um grande sacrifício ao serviço público e às servidoras públicas. Eu lembrei da mentira, por isso que eu quis fazer a correção em relação à recente fala do governador. O governo mentiu ao afirmar que as professoras teriam recebido ajuda de custo para custear a sua conta de telefone. Ou alguém recebeu, gente? Não é o que as pessoas querem agora, exatamente, receber essa tal suposta ajuda de custo que o governo afirmou que teria feito o pagamento. Mas, voltando ao nosso debate do regime de recuperação fiscal, a nossa intenção nessa audiência é dar voz às pessoas comuns que não têm poder econômico e que, portanto, não terão páginas e páginas nos meios de comunicação para explicitarem os prejuízos ao regime de recuperação fiscal. Então, eu quero agradecer todas as entidades que estiveram conosco. Nós vamos avaliando e conversando no decorrer dessa audiência, mas o modelo demonstra que não deu certo. O Rio de Janeiro piorou com a adesão ao regime de recuperação fiscal. Lá, os servidores estão, para citar um exemplo, o Estado não pratica o reajuste do salário dos seus próprios servidores desde 2014, sem concurso público, inclusive para repor os seus quadros. A ausência de concurso público precariza a prestação de serviço à população. Um estudo do DIESE já demonstrou uma absurda diminuição de servidores aqui no Estado de Minas Gerais. Em dezembro de 2015, eram 373.252 servidores. Em dezembro de 2020, 323.634. Uma redução de 13% no número de profissionais. Significa que tem gente fazendo mais serviço, a população tendo mais dificuldade na entrega da prestação do serviço público, que nós somos servidores da população, porque nós somos servidores do Estado e não servidores de governo. A PEC 32 quer nos transformar em servidores de governo, inclusive institucionalizando a rachadinha e a corrupção, de modo que, a cada governo, o governo faz o que está sendo feito na CEMIG, o aparelhamento político, de modo que é o partido que define contratos, que manda fatura para o presidente pagar, e as empresas contratadas são amigas do governo, são amigas do partido do governador. É isso que querem fazer com a PEC 32. Então, o regime de recuperação fiscal é a nossa PEC 32. E, por isso, a importância da luta contra a sua aprovação, compreendendo as necessidades da população mineira e compreendendo que o que nós precisamos é um robusto projeto de direitos, um robusto projeto de melhoria e fortalecimento do serviço público para prestar serviço à população. E é uma afronta. Querer aprovar o regime de recuperação fiscal, depois de tudo que a pandemia nos mostrou, da importância do serviço público. Não fosse o SUS, não fosse as instituições de pesquisa, não fossem agora as professoras que recebem todas as crianças e adolescentes impactadas pela pandemia. Então, não fossem os serviços públicos, a população não teria sido assistida durante toda essa pandemia, que nós já temos o luto por mais de 600 mil mortes. É realmente assustador o governo querer atacar o serviço público, quando foi o serviço público, que socorreu a população nesse período todo de pandemia. Eu vou passar, então, para as considerações dos nossos convidados e convidadas, pedir às pessoas que estão nos acompanhando, evidente, por estarmos no meio de uma pandemia, há uma restrição física de entrada na Assembleia, mas que todos podem acompanhar e participar pelo chat, que fica disponível durante toda a audiência pública. Eu já me comprometo a votar contra o regime de recuperação fiscal, então, contra o projeto de lei 1202, que está em tramitação na Assembleia, e realizar todos os meus esforços para que esse projeto, inclusive, não dê sequência aqui na Casa. Ele deve ser derrotado na primeira comissão, que é a de Constituição e Justiça. A subserviência que o regime de recuperação fiscal coloca em Minas Gerais pode fechar a Assembleia, pode fechar a cidade administrativa, pode fechar tudo, porque, aderindo ao regime de recuperação fiscal, quem vai mandar no Estado é uma comissão. O pessoal vai explicar melhor toda a dinâmica do projeto. E o que me chama muito a atenção, o Hugo vai ser o nosso primeiro convidado a falar, é que o plano a ser apresentado de recuperação fiscal, nós não sabemos qual é. Então, quer dizer, o governo quer uma aprovação para ele aderir, e ele depois vai dizer o que será feito, de modo que, depois que a Assembleia supostamente aprovasse a adesão, é que nós conheceríamos o que, de fato, o governo pretende fazer. Um alerta é que, por exemplo, no Rio de Janeiro, já tem PEC própria do limite de investimentos sociais. Esse é o passo seguinte, limita tudo de forma que estrangula o atendimento à população, e eu sei que o próximo passo disso é entregar tudo para os empresários amigos do governador, porque é isso que nós estamos vendo, com a ideia das OSs na saúde e na educação, porque aqui em Minas tem privilegiados, mas não são os servidores públicos. Os privilegiados, por exemplo, os grandes donos das locadoras, que aqui em Minas pagam menos impostos, e têm isenções. Não basta pagarem menos impostos, sendo privilegiados em relação ao total da população, também têm isenções. Então, a máquina de privilégio não está no serviço público, não está no servidor público, nem na prestação de serviço à população. A gente tem que mirar para atacar os reais e verdadeiros privilegiados, que hoje são consultores voluntários do governador. Passo a palavra para as suas considerações, então, para dar início ao nosso debate, ao nosso convidado, Hugo René de Souza, que é presidente do Sindicato de Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais, e se faz fisco para trazer as suas considerações. Seja bem-vindo, Hugo. Obrigado. Boa tarde, deputada Bia. Boa tarde a todas, todos e todos. Antes de começar, vou fazer dois registros. A Bia falou bem, durante a fala dela, nós perdemos centenas, isso mesmo, centenas de trabalhadores que estavam à frente no combate à Covid. Nós perdemos, até janeiro deste ano, quase 700 companheiras e companheiros que estavam na saúde, que doaram a própria vida para combater a Covid. E estão sendo penalizados como prêmio. A Bia citou bem do IPVA, mas tem uma outra coisinha, Bia, que não é tributada também. Os veículos off-road, aqueles veículos das grandes mineradoras, que não causam prejuízo nenhum para Minas Gerais, as mineradoras não fazem absolutamente nada, só ajudam o Estado de Minas Gerais, eles não pagam IPVA. E a motocicleta daquele menino que entrega comida, ele recolhe IPVA. Bom, diferentemente das minhas falas, que costumam ser muito curtas, hoje eu vou me alongar, não vou me alongar muito, mas eu vou tentar explicar o que é o regime, a pedido da Denise, do Sindhute. Então, para que todos nós saibamos o que é que está nessa casa. Está bom? Luana, pode começar, por favor? Tudo começou quando vocês viram essa notícia aí, antes de entrar no regime, eu tenho que explicar isso. Vocês viram essa notícia aí nos jornais, né? STF dá seis meses para Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal. A maioria de vocês deve ter visto isso, não é? Será que foi isso mesmo que foi definido no STF? Luana, próxima, por favor. Próxima. Olha lá. Essa é a CO do ministro do Supremo, onde ele diz o que vai acontecer. Próximo. Olha lá, no 12. Por todo exposto, defiro parcialmente o pedido da União de readequação do Eliminar, para estabelecer sua vigência por seis meses, contados da publicação do presente decisão, ao fim dos quais reapreciarei o pedido. Ou seja, ele não deu seis meses para aprovar ou não. Ele disse que daqui seis meses, ele vai reapreciar o pedido. Só que não é só isso. Luana, a próxima, por favor. Essa é a Eliminar do Barroso, a CO 3244. Só que a Eliminar do Barroso não é a única. O Barroso não é dono do STF. Nós temos mais duas. Nós temos uma do Dias Toffoli, que o Fux é o relator, e temos outra da Rosa Weber. Ou seja, é mentira. Isso que está na imprensa é mentira. Nós não temos seis meses para entrarmos no regime, para aprovar o regime. Então, fica aí só a primeira informação. Essa é a primeira mentira que vocês vão ver aqui hoje. Vamos lá, no regime de recuperação fiscal. Tudo que eu for dizendo, eu vou captular nas lâminas. Essa primeira parte eu vou ignorar, depois, no final, vocês vão ver a primeira do Barroso. Então, tudo está captulado nas lâminas. Isso aí está a base legal, de onde é e para onde vamos. Próxima, por favor. As principais medidas exigidas para adesão. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Olha lá. O primeiro é a alienação das empresas estatais. Está aqui do meu lado um que está torcendo para que isso aconteça, não é, Jair? A segunda, a reforma da Previdência, que já foi aprovada aqui em Minas Gerais. O fim do regime jurídico dos servidores públicos. Estabelecer teto de gastos. Leram bem isso aí? Estabelecer teto de gastos. Esse teto de gastos é o que aconteceu na Emenda Constitucional 95, que ficou conhecida como a PEC da Morte. É proibir que se invista no pobre. É isso. E a instituição do regime de previdência complementar, que já foi aprovada nessa casa também. Próximo, por favor, Luana. O prazo de vigência. Nove anos. Nove exercícios financeiros. Gente, chega a ser cômico, se não fosse trágico. Isso que eles vão apresentar. Próximo. Aquilo ali são as condições para adesão. E elas são cumulativas. Nós temos que ter as despesas correntes superiores a 95. Eu estou mostrando isso porque depois eu vou explicar por que Minas não pode aderir. B, as despesas com pessoal superiores a 60% da receita corrente líquida. E o valor das obrigações contratadas maior que a disponibilidade em caixa. Então, são essas três cumulativas. Próximo, por favor. Depois de aprovado. Olha que beleza. A Bia, perdão, a deputada Bia falou isso aqui lá no início. Chega a ser surreal eu ter que dizer aqui no Legislativo que o Legislativo tem que se proteger a si próprio. Porque é isso que vai acontecer. Olha lá. O que que acontece? O Ministério da Economia vai elaborar o plano de recuperação fiscal. Está no futuro. O verbo está certo. Isso vai acontecer no futuro. Ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que vai vir. Ninguém sabe o que vai acontecer nesse plano de recuperação fiscal. Nesse regime de recuperação fiscal. E como é que vai ficar? O controle fiscal do Estado ficará com o Conselho de Supervisão e a perda total da autonomia do Estado, gente. Porque como é que funciona? Olha lá, são três. Um é indicado pelo Ministério da Fazenda, o outro do TCU e o indicado pelo Estado. Nós vamos ter um indicado lá. Então, é a perda da autonomia do Estado. Nós estamos entregando, entregando, e foi o que a Bia disse mesmo. Tem que fechar aqui, pode fechar a cidade administrativa, só quero esquecer o principal, pode fechar o Palácio. Fecha. Entrega as chaves para o Governo Federal. Durante a vigência, olha que belezinha aquele primeiro lá. Está proibido. A concessão de qualquer reajuste, vantagem ou benefício. Está proibido. Está lá a capitulação no artigo 8. Então, não pode criar novos cargos, concursos, ou outras despesas com o pessoal que possa acarretar aumento de despesas com os servidores. Eu vou deixar essa apresentação depois para quem quiser. As principais prerrogativas e obrigação para o Estado aderir. A suspensão de ferimento do pagamento. E essa suspensão, o que acontece? Não quer dizer que a dívida vai ser perdoada, não. Ela vai suspender no primeiro ano. E a partir do segundo ano, nós começamos a recolher 11,11% e assim sucessivamente. Depois, 22,22%, 33,33% e até no nono ano, nós atingimos 100%. Ou seja, não tem absolutamente nada de perdão. Perdão nenhum. Não tem vantagem alguma até agora. A União, nesses nove anos, pagará o serviço que ela é avalista. O novo indexador da dívida é IPCA mais 4% anuais. Se fosse esse ano, seria maior do que os 14% que nós vamos pagar. Eles vão falar assim, não, mas pode... Nós temos a opção de escolher o menor indexador. Mas não vai mudar muita coisa, não. Volta, volta só um minutinho, por favor. Ah, sim, pode passar. Ah, não. O último interessa ao Jairo. Eu queria mostrar. Olha lá, Jairo, o cinco. O Estado dará garantia de suas receitas brutas tributárias nas transferências. Ou seja, além de vender um patrimônio nosso, ele vai ter que dar a garantia das receitas. Próxima, por favor. Olha para que é. A primeira coisinha lá, gente, quando ele diz que servidor nenhum vai ser atingido, olha os financiamentos autorizados. O primeiro, eu queria que vocês se focalizassem nele. Financiamento para programas de demissão voluntária. Só pode ser demitido o servidor que está na ativa. E como que isso não vai atingir o servidor da ativa? Mais outra mentira. Além disso, o Jairo viu também que estão lá as privatizações das empresas públicas. Depois da extinção, como que pode ser extinto? Se ele não cumprir, aí existem todos os prejuízos que estão lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Próximo. Então, as considerações sobre isso aí. Gente, porque eu estive falando hoje com o relator, o Cristiano da Silveira, que é o relator da CCJ, para mostrar para ele que esse regime tem que morrer na própria CCJ. Ele não pode passar da CCJ. Porque é o seguinte, o índice de despesa com o pessoal, ele está em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, no segundo trimestre, ele foi de 41,12. Ele está abaixo. O segundo, as despesas correntes estão aquém dos 95%. Estão em 91. Se nós considerarmos só as despesas pagas, e depois eu vou mostrar para vocês, está em 76. E as obrigações contratuais nos quadrimestres são suportadas pelo Caixa, e vou mostrar também. Então, seria um assinte tentar levar, aprovar isso esse ano, para considerar a data base, o ano base, o exercício base, como 2020, foi um ano totalmente atípico, foi o ano da pandemia. Então, se isso for votado nessa casa, será simplesmente um absurdo, o maior dos absurdos que já foi votado nessa casa, porque nós vamos estar levando em consideração um ano que não existiu na história moderna do mundo. Como é que está formado o resto a pagar, que eles usam sempre isso? Os restos a pagar são 35,8 bilhões de reais. Desses, 24 bilhões, é a gestão da dívida. 7,5 bilhões da saúde, por incrível que pareça, durante a pandemia, o resto a pagar da saúde quase triplicou. E 2,7 bilhões para a maioria das senhoras e senhoras que estão aqui da educação. Ele deixou de pagar, deixou de investir 2,7 bilhões na educação. Eu coloquei esse tempo, esse tempo de fake news, porque eu queria que vocês ouvissem rapidinho, são 30 segundinhos, uma fala do governador ontem, num programa que me dá náuseas, mas eu tenho que mostrar para vocês. Você pode soltar o vídeo, por favor, Luana? Se nós conseguirmos adesão ao regime de recuperação fiscal, nós já comprometemos que, como o Estado vai ter um tempo maior para pagar a dívida dele com a União, que nós vamos estar recompondo o salário de todas as categorias referentes às perdas inflacionárias. Eu vou falar. Legal. Entendeu? Foda demais. Para mim, o que é que parará o que o privado e o público ganham? É, vai melhorar para o servidor público, mas nós precisamos primeiro aderir, porque se nós não aderirmos, o que vai acontecer? A União vai chegar e o ano que vem nós já vamos ter de pagar 9 bilhões que ficaram atrasados. Então, sei, a gente quando criança, a gente ia com a mãe da gente nas igrejas e tinha um sorveteiro na porta da igreja lá vendendo sorvete, a missa começava às 6h30 e terminava às 7h30. E uma plaquinha lá que o sorveteiro ficava até às 7h. E a mãe, na hora que a gente pedia, paga um sorvete para mim? Ela falava, na volta eu te pago. A missa terminava às 7h30, na hora que a gente passasse lá, não ia ter mais sorveteiro. É isso que ele está falando para a gente. Ele está dizendo, olha, se aprovar o regime de recuperação fiscal, eu vou reajustar o salário de vocês. Mas não pode. Simplesmente não pode. É uma mentira. Isso, e mais, o subtenente está aqui. Quem acreditaria na palavra de uma pessoa que mandou um projeto para esta casa de reajuste da segurança pública? Ele mandou e ele mesmo vetou. Como é que ele vai acreditar nisso? Ou seja, é mais uma bravata. Mas o governador, ele falou um monte de coisa lá, mas como falta, está faltando algumas informações para o governador, nós vamos dar. Tá bom? Olha só, essa notícia aí. Minas vai receber 8,7 bilhões até 2037 da lei Candir. Conta uma coisinha para vocês. A lei Candir, ela é de 96. Tem 25 anos que ela foi aprovada. E tem 25 anos que nós temos que receber isso aí. 25 anos. E nós aceitamos, como nós somos povo mineiro, acolhedor e bem educado, a receber até 2037. A União vai ter mais 17 anos para pagar o que nos deve a 25 anos. Serão 42 anos. A próxima, por favor. A dívida era 135 bilhões, mas fez um pequeno desconto. Vocês lembram dessa história que ocorreu nessa casa também? A antecipação da verba do Nióbio para pagar 13º salário? Vocês ouviram falar disso, né? Então, essa antecipação da verba do Nióbio, que na verdade eles venderam o fluxo financeiro da Codemig, a próxima, ela geraria, eu acho que eu fiz o cálculo na próxima lâmina, isso. Ela geraria lá em 2019, 6 bilhões de reais. Como o dólar estava, e o Nióbio é vendido em dólar, 1,43 bilhão, em valores de hoje seriam 8 bilhões de reais. Veja bem, é só trocar os 9 bilhões que ele disse no ano que vem, ele disse que nós teríamos que pagar 9 bilhões. É só trocar esses 9 bilhões, que só tem dois anos, pelos 9 bilhões, pelos 8, poucos bilhões, que a União nos deve há 40, há 25 anos. O STF, qual juiz, qual ministro em sã consciência não aceitaria isso? É só trocar, então, tá bom, eu vou ter que te pagar, você vem e me paga esses 8 bilhões e nós amortizamos. Só que não é só isso, nós temos esses 8,04 bilhões do Nióbio, que a Casa já aprovou, do Nióbio, não, do fluxo financeiro, mais de 20 bilhões do crime da Vale e outras dezenas de bilhões do crime de Mariana que devem entrar nos próximos meses. Além disso, nós temos mais 3 bilhões do auxílio que a Câmara aprovou no ano passado para o governo do Estado de Minas Gerais, que ele não usou nenhum centavo, e 2,4 bilhões da venda da folha, que não usou também. Nisso aí, deu 33,5 bilhões de reais. Onde é que está devendo? Para que é que nós vamos aderir ao regime de recuperação fiscal? Só que não é só isso, gente. Bia, você sabe que o Estado não tem cheque especial, né? Então, nós não ficamos devendo nos bancos. Eu fiz um exercício simples. Se o governador, no dia 1º de janeiro de 2019, tivesse assumido o Estado com o caixa totalmente zerado, que é quase impossível, zero centavos, e fiz tudo o que se arrecadou no ano de 2019, durante o ano de 2019 inteiro, e o que pagou efetivamente. Em 2019, houve um saldo de 10,25 bilhões. Fiz a mesma coisa em 2020, 13,71 bilhões. E a mesma coisa em 2021, 24,03 bilhões. Sabe o quanto deu aí? 47,99 bilhões de reais. O Estado pode dizer, não, mas isso não existe. É simples. É simples, muito simples. É só ele trazer o saldo e os extratos das contas bancárias que ele teima e não apresentar a essa casa. Não vai fazer isso nunca. Vocês sabem por quê? Porque todo o discurso vai por água abaixo. O discurso de não dar o reajuste para a segurança pública, o discurso de não pagar o piso, todo o discurso vai por água abaixo, inclusive do regime de recuperação fiscal. Então, este é o humanista que nós temos do governo. A próxima. Falar em fake news. Eu só vou fazer essa observação aí. Vocês viram isso aí ontem. Zema anuncia congelamento sobre diesel de Minas Gerais. Foi de manhã. Ele anunciou o congelamento. Só que à tarde, ele mudou. Não é congelamento mais, não. O que é a tarde? Por favor, Luana. À tarde, ele, Zema, Minas reduzirá o ICMS do diesel. Vocês viram que houve uma mudança? Era congelamento. Eu vou explicar para vocês. Em que pese os caminhoneiros estarem sendo ludibriados e enganados, porque isso que ele faz de reduzir a alíquota de 15 para 14 vai representar no valor do diesel 0,05. O reajuste de ontem foi de 28 centavos. Ou seja, o reajuste, ao invés de ser de 28, vai ser só de 23. Vai passar de 5,41 para 5,64. Vai continuar existindo. Os caminhoneiros estão sendo enganados. E por que que não? Por que que ele mudou de congelamento? Porque o congelamento, ele iria congelar a pauta, o valor do diesel, onde se calcula o imposto, e aí sim, mais para frente, ele poderia ser que diminuísse. Aí um espertalhão foi lá e disse para ele, não faz isso não. Só diminui 1%, que na verdade não é 1% do valor do diesel, só diminui 1%, porque no próprio reajuste a gente já cobre. Ninguém vai ver. Ninguém, absolutamente caminhoneiro, nenhum vai ver isso no seu bolso. Só que tem uma coisa, gente. Ele fez isso, usando isso, essa demagogia, só que ele esqueceu de uma coisa. Próximo slide, por favor. Os motociclistas, que usam gasolina. E os taxistas, os motoristas de aplicativo. E o trabalhador, que vai com seu carro, sua motocicleta para o trabalho. Esses não fazem parte da cadeia produtiva? Esses não são importantes para o governador de Estado? Sabe por quê? Porque a líquida, de gasolina em Minas Gerais é de 31%. 31%. A do etanol é de 16%. E a do diesel é a menor delas. É de 15%. Por que que está diminuindo só a do diesel? E os outros moradores e moradoras de Minas Gerais? Por que estão sendo ignorados? Nós estamos vivendo momentos de fake news. Nós estamos vivendo momentos que eles estão querendo mentir para a população para que possa aprovar o regime de recuperação fiscal. Mas eu disse tudo isso por um motivo só. Ele abriu mão de receita. Não abriu? Próximo slide. Terminei. Quem abre mão de receita não precisa de regime de recuperação fiscal. É porque está sobrando. Eu termino aqui as minhas palavras, as minhas considerações. quero agradecer novamente a deputada Bia, todas as companheiras e companheiras que estão aqui. Eu vou deixar os slides porque nas planilhas tem as informações que vocês precisam. E deixo um grande abraço e vamos em frente. Esse regime é pior do que tudo que já se passou nessa casa. Obrigado. Obrigada, Hugo, pela contribuição ao debate. Eu quero informar que a apresentação que você fez aqui conosco estará disponível no site da Assembleia Legislativa só consultar o dia e o horário desta reunião, ficando disponível para que todos tenham acesso. Quero registrar a presença também da professora Lourdes, que é a secretária-geral da CUT Minas, está aqui conosco. Muito obrigada. Eu vou passar agora a palavra a cada uma das entidades sindicais que mobilizaram e estão na luta contra a aprovação do regime de recuperação fiscal. Eu queria combinar com os colegas para que nós possamos ouvir todas as entidades de modo que a população compreenda o impacto do regime de recuperação fiscal em cada parte do serviço público, porque é disso que nós estamos falando, desse completo destruição da prestação de serviço público à população e ataque aos servidores. Se nós todos pudéssemos agora ficar numa média de cinco minutos para apresentar de forma objetiva à população, a todos que estão nos acompanhando, os impactos em cada uma das áreas de todos os convidados. Eu vou passar agora para Denise de Paula Romano, que é professora, coordenadora-geral do Sindicute, Minas Gerais, que está presente conosco aqui no auditório, que trará sua contribuição ao debate. Boa tarde a todos, todas e todes. Cumprimentar a deputada, autora do requerimento, deputada Bia, e agradecer. Cumprimentar a todos os colegas, companheiros, dirigentes dos sindicatos e associações de representação dos servidores públicos e dizer que é muito bom ver a nossa direção, representação das subsedes aqui dentro nos acompanhando e estando aqui mesmo com, não é totalmente cheio, mas não é totalmente vazio. não queria dizer a turma de Uberaba, Ribeirão das Neves, Unaí, Sete Lagoas, Valadares, Caratinga, que estão aqui conosco, Belo Horizonte, enfim, todas as que se deslocaram para estar aqui conosco da direção da subsede, da direção estadual, do Sindicute, que estão aqui. Bem, os impactos do regime de recuperação fiscal na nossa vida como professor trabalhadoras em educação. O Hugo já descreveu bem em relação ao congelamento dos salários por nove anos. Importante destacar que os nossos já estão congelados desde o ano de 2017, que a incorporação do abono que foi feita na semana passada, o Estado já estava atrasado na incorporação desse abono, que é um fruto de luta da Lei 21.710, de 2015. nós temos na nossa pauta e na nossa defesa histórica e na luta do Sindicute a defesa por concursos públicos. E os concursos públicos também são proibidos pelo regime de recuperação fiscal. Nós já estamos, agora, no ano de 2021, com uma proporção de 55% de servidores temporários totais, entre professores e trabalhadores do setor administrativo, na educação, e 39% de servidores efetivos. Com o regime de recuperação fiscal e adesão ao regime de recuperação fiscal, este quadro, que já é horrível, com uma proporção já, com um número maior de servidores contratados, precarizados, porque o governo não fez nenhum concurso público, este governo não fez nenhum concurso público, então, o fim dos concursos públicos, o fim da posse, o fim da luta, o fim da luta, não, a luta não acaba nunca, mas o fim da perspectiva de sair da condição de servidor precarizado, de trabalhador precarizado, com contrato temporário, com todas as questões inerentes ao contrato temporário que nós passamos há anos, nós sofremos há anos, e o regime de recuperação fiscal é consolida, a situação porque proíbe o Estado de realizar concursos públicos. Em 2000, nos anos Aécio e Anastasia, nós tivemos a perda, a destruição por parte daquele governo, do choque de gestão dos nossos direitos, fim do quinquênio, fim de direitos, que até hoje a nossa categoria sofre as consequências. Em 2015, nós também fizemos, tivemos uma conquista importante, que foi o retorno, a criação do adverb, que era uma forma de, pelo menos, compensar as perdas que nós havíamos tido em relação ao tempo de serviço. O adverb também deixa de existir com a aprovação do regime de recuperação fiscal. Além disso, e aí o Hugo fez toda a parte do ponto de vista econômico e explicou muito bem. E hoje de manhã a gente estava estudando para vir aqui conversar e eu assisti, vi, li, e eu fiquei impressionada com uma, um conceito. todos nós nos preparamos e os gestores deveriam se preparar para o período das chuvas. O regime de recuperação fiscal é tirar o telhado da casa na época da chuva. É isso. Então, o Estado do Rio de Janeiro, a dívida do Estado, a dívida consolidada do Estado que aderiu ao regime de recuperação em 2017, aumentou mais do que a dívida consolidada de Minas Gerais. Então, a dívida do Estado do Rio de Janeiro aumentou 40% desde 2017 quando o Rio de Janeiro aderiu ao regime de recuperação fiscal. Então, não é a solução para o problema fiscal do Estado de uma dívida que é impagável, é uma dívida que é impagável e que o Estado quer transferir a responsabilidade tirando dos setores que mais necessitam de investimentos como saúde e como educação. Então, já caminhando para a conclusão, o que é importante para nós? Que esta Casa, que esta Assembleia Legislativa faça o processo de defesa das professoras do Estado de Minas Gerais, que defenda a nossa existência como profissionais, como trabalhadoras em educação, não só as professoras, todos os trabalhadores em educação desse Estado e não aprovem este regime de recuperação fiscal. Não imponham, não só as professoras, aos servidores trabalhadores da educação, mas não imponham à população um sacrifício deste tamanho, um sacrifício que dura nove anos, de acordo com a regra, mas que o financiamento, o refinanciamento da dívida é por 30 anos. Então, não imponham este sacrifício para nós e para as futuras gerações desse Estado. Nós estamos na luta todos os dias aqui na porta da Assembleia e dialogando com os deputados para que não aprovem o regime de recuperação fiscal e protejam os servidores, aliás, os serviços públicos e os servidores públicos trabalhadores em educação do Estado de Minas Gerais. Obrigada. Obrigada, Denise. Nós vamos agora ouvir a contribuição do presidente da Central Única dos Trabalhadores em Minas Gerais, Jair Nogueira Filho, mas antes quero registrar algumas manifestações que nós temos recebido pelo chat durante essa audiência de Araguari veio posicionamento do Alexandre, manifesto totalmente contra. Da Maria de Belo Horizonte pergunta como é possível ainda se falar em regime de recuperação fiscal se o Estado de Minas abriu mão de bilhões. V, MR de Belo Horizonte são as iniciais, dizendo exatamente Zema abriu mão de mais de 100 bilhões de reais e nada foi feito e agora vem cobrar a conta em cima do funcionalismo e prejudicando a prestação de serviços públicos. De olho no posicionamento de cada deputado, não podemos esquecer quem realmente está ao lado do povo e muito menos daqueles que não merecem mais nos representar. Jair, é um prazer tê-lo aqui. Com você a palavra para as suas considerações. Boa tarde, deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras presentes aqui nessa audiência. que só pela sua representatividade a gente já fica claro para nós todos qual vai ser o caos caso se aplique aqui em Minas Gerais essa questão desse projeto que está colocado aqui na Assembleia de Recuperação Fiscal. São várias categorias envolvidas desde a educação, saúde, segurança pública. Tem as estatais, como o Hugo deixou claro aqui, o que está lá no projeto, as estatais de Minas que o governo não conseguiu passar as suas privatizações aqui na Assembleia e que através do regime de recuperação fiscal ele consegue fazer isso que é uma das questões que é obrigada a fazer caso se aprove o regime. E esse regime a gente tem que lembrar o histórico dele que ele não é um histórico recente. Quando houve o golpe aqui no Brasil em 2016 quando a presidenta Dilma fez a sua fala e que ela disse que o golpe não era só contra ela era contra o povo brasileiro e contra os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil a gente está sentindo agora na pele o que foi o golpe e o que está acontecendo com todo o povo brasileiro. De lá veio com o Temer o golpista que era a ponte para o futuro e o regime de recuperação fiscal estava dentro da ponte para o futuro. O Rio de Janeiro aderiu durante o governo Temer. Como o governo Bolsonaro faz parte do golpe e é uma continuidade do governo Temer ele continuou com o mesmo regime de recuperação fiscal dentro do seu governo tentando que mais estados aderissem a esse programa. Rio Grande do Sul tentou, né, Hugo? Não conseguiram. Tentou aqui em Minas Gerais não conseguiu e o Rio de Janeiro foi o que a deputada Beatriz Serqueira trouxe não houve nenhuma evolução no Rio de Janeiro após a adesão houve foi uma involução no Rio de Janeiro com relação às suas contas e à situação do povo carioca após a adesão ao regime de recuperação fiscal. E nós estamos sentindo que essa equipe econômica que veio desde o governo Temer até o governo Bolsonaro com o Paulo Guedes está trazendo de consequência ao povo brasileiro. E o regime de recuperação fiscal caso seja implementado aqui em Minas Gerais vai piorar ainda mais a situação do nosso povo. Uma política equivocada uma política que o mundo inteiro já não utiliza mais neoliberal da forma colocada com o mercado podendo ter poder de fazer tudo e a gente está vendo aí o povo sofrendo com o preço da gasolina e o diesel e o álcool lá nas alturas por uma política equivocada econômica dentro da Petrobras nós somos autossuficientes em petróleo não teríamos nenhuma necessidade de ter que fazer o preço do petróleo aqui no Brasil o preço do mercado internacional então a política equivocada do Paulo Guedes do Bolsonaro que veio junto com a política de Michel Temer uma política equivocada na questão da soberania alimentar aqui no Brasil o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo um dos maiores produtores de carne bovina do mundo e o povo brasileiro pagando 30, 40 reais num pacote de arroz 40, 50 reais num quilo de carne e as pessoas tendo que correr atrás de caminhão de lixo para ter como se alimentar então essa é a política econômica equivocada que está aí que hoje teve mais um reajuste nos combustíveis e no gás de cozinha que prejudica a população como um todo e vai ter mais reajuste como o Hugo deixou claro aqui tem mais 20% para ser colocado em cima da população brasileira tenta o governo Zema após uma visita de Bolsonaro aqui a Minas Gerais o Zema é um dos poucos governadores do Brasil que ainda apoiam esse governo decadente de Bolsonaro vem com a proposta em regime de urgência de aprovação do regime de recuperação fiscal eu sou funcionário da Semig há 33 anos e a gente está vivendo um momento muito ruim na empresa de desmoralização total dentro da nossa empresa dessa gestão do governo Zema ali dentro da empresa do modelo de gestão implementado que está sendo colocado aqui na CPI né Beatriz os vários depoimentos aqui colocados nunca na história da Semig nem na época de Newton Cardoso Hélio Garcia que quase acabaram com a empresa que começou o desmonte da empresa com Tancredo Neves nem esses governos conseguiram fazer o absurdo que o governo Zema está fazendo dentro da empresa de corrupção de falta de licitação de desmandos de desvio de dinheiro da empresa para apoiar o partido do governador e apoiar quem o governador quer que ganhe dinheiro dentro da Semig com o dinheiro da empresa então esse tipo de modelo de gestão transparente moderna é que o governo Zema quer trazer para o estado aplicando o regime de recuperação fiscal aqui no estado de Minas Gerais e aplicando o regime de recuperação fiscal ele também entra na linha de privatização das estatais aqui em Minas Gerais Semig Copasa Codemig Gasmig entram na rota de privatização porque o regime de recuperação fiscal coloca isso como uma das suas regras mesmo não tendo claro qual vai ser o projeto aprovado mas as regras básicas do regime de recuperação fiscal é a entrega das suas estatais como garantia então por isso a CUT Minas com seus sindicatos está aqui no apoio está aqui em prontidão junto aqui na porta para que a gente não aprove aqui na Assembleia essa questão do regime de recuperação fiscal e a gente está de olho deputado Beatriz em todos os deputados aqui da casa o deputado que votar a favor do regime não volta nas próximas eleições nós vamos lá onde você tem voto nós vamos lá no seu local onde você faz campanha e vamos expor para as pessoas o que vocês estão fazendo aqui em BH aqui na Assembleia com relação ao regime de recuperação fiscal então a gente está mapeando todos os deputados e deputados quem é a favor quem é contra para a gente poder fazer a campanha em todo o estado de Minas Gerais contrário ao regime de recuperação fiscal é isso Beatriz conto com a CUT Minas com o senhor sindicato e muito obrigado pela oportunidade pelo espaço da gente estar discutindo aqui o regime de recuperação fiscal Jair muito obrigado pela presença da CUT Minas conosco quero antes de passar a palavra para o nosso próximo convidado agora a gente vai ter uma participação virtual aqui conosco eu quero registrar o posicionamento do deputado estadual Betão que é membro da comissão de previdência e do trabalho aqui da Assembleia vice-presidente da comissão de educação impossibilitado de estar aqui porque a gente assume múltiplas tarefas ele pediu que eu transmitisse também o seu posicionamento contrário ao regime de recuperação fiscal e o voto dele contra essa adesão caso o projeto seja votado em plenário então deixando aí o posicionamento do deputado Betão em relação ao regime de recuperação fiscal eu vou passar agora as palavras para as considerações do nosso convidado que está virtualmente conosco Wagner de Jesus Ferreira que é diretor de assuntos jurídicos do Sindicato dos Servidores da Justiça de segunda instância Simjus do Estado de Minas Gerais Wagner seja bem-vindo com você a palavra para as suas considerações Boa tarde deputada Beatriz na pessoa de quem eu cumprimento todos os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa também na pessoa da nossa companheira Denise do Sindicute cumprimentar todos os dirigentes e dirigentes sindicais presentes nesta audiência uma saudação a todos os servidores e servidores públicos que nos acompanham nesta semana que é a semana do servidor público agora no próximo dia 28 é o dia do servidor mas muito pouco para comemorar a gente como foi dito aqui luta em âmbito nacional contra a PEC 32 da deforma administrativa a PEC da Rachadinha como é conhecida e no âmbito aqui estadual nós somos surpreendidos com o pedido de urgência para que Minas adira ao regime de recuperação fiscal como foi dito aqui é tão bom que apenas o estado do Rio de Janeiro aderiu e nesse período que aderiu toda a sua autonomia foi prejudicada não só do poder executivo mas de todos os demais poderes e órgãos daquele estado então o regime de recuperação fiscal ele é terrível por tudo que foi dito até agora e dentro do combate às fake news sobre essa adesão de que Minas se não pagar se não aderir ao regime terá que pagar a sua dívida bilionária para a União de uma vez só inviabilizando o estado mas que se Minas aderir é possível conceder inclusive reposição salarial para os servidores é bom lembrar o caso do próprio judiciário do Rio de Janeiro que aprovou um reajuste de não só o judiciário mas o Ministério Público do Rio a Defensoria Pública do Rio eles aprovaram na Assembleia Legislativa uma recomposição salarial em 2019 já na vigência do regime o governo do Rio vetou e os deputados derrubaram aquele veto e o Supremo Tribunal Federal por iniciativa lá do governo derrubou a recomposição salarial dos servidores alegando que estava no regime de recuperação fiscal então é muito complicado essa afirmação do governo do estado ela não é verdadeira e todos nós servidores públicos civis e militares devemos ficar atentos a esse tipo de manobra do governo na tentativa de desmobilizar todas as categorias que lutam bravamente contra a adesão ao regime de recuperação fiscal então é importante deixar esse recado para todos os servidores públicos nesta semana dizer que nós também do Judiciário nós do Sinjus estamos unificados na luta contra a adesão e também vamos em todo o estado juntamente com as demais entidades marcar cada parlamentar porque a decisão de aderir ao regime vai implicar vários governos são nove anos de adesão e é só ver os indicadores do Rio de Janeiro e econômicos e sociais qual o indicador que melhorou no estado do Rio de Janeiro após a adesão ao regime eu acredito que nenhum pelo que a gente tem acompanhado aqui de Minas Gerais então assim não é momento para isso não é momento esse projeto ele não foi um projeto discutido com a sociedade a gente ainda está em pandemia a sociedade mineira não tem condições de fazer esse debate porque neste momento não só a sociedade mineira mas a sociedade brasileira ela está preocupada com o emprego ela está preocupada com a vacina ela está preocupada com o preço dos combustíveis ela está preocupada com o gás de cozinha nós estamos chegando ao final do ano o mau natal e a fome assola a população brasileira e a medida que o governo vem trazer é a medida igual a do Paulo Guedes né gente que não funciona eles não conseguem nem cumprir lá o teto de gastos todo mundo avisou que isso não ia funcionar né o teto já furou o teto vai furar o teto acabou impossibilita o Estado de fazer investimento social e esse regime obriga o Estado de Minas a ter um teto de gastos né e a gente sabe que esse comitê que é formado lá no Ministério da Economia ele é que manda no Estado os deputados da Assembleia não terão como fazer exercer plenamente as suas atribuições fiscalizadoras inclusive dos demais dos órgãos e poderes porque isso tudo vai estar nas mãos deste Conselho então retira a autonomia do Legislativo de exercer o seu papel retira a autonomia e o funcionamento dos demais poderes do Judiciário do Ministério Público da Defensoria porque não terão condições de fazer investimento nas áreas sociais porque os demais órgãos e poderes também tem atividades sociais importantes exercida no Estado de Minas Gerais então é essa a Minas Gerais que nós queremos a Minas Gerais amarrada a Minas Gerais dominada pela União acredito que não é essa a Minas Gerais que os deputados querem então esse regime de urgência colocado é preocupante impede o debate democrático impede a participação da sociedade e o Supremo Tribunal Federal como bem dito aqui estendeu a liminar por seis meses então nós temos seis meses para fazer um debate e eu acredito que os parlamentares na Assembleia Legislativa os movimentos sociais os sindicatos também vão fazer intervenções no Supremo como foi feito também na época da Lei Candir teve carta de parlamentar carta dos poderes teve muita coisa que pode ser feita este não é o momento então a gente tem um prazo curto seis meses mas é um prazo para ter uma ampla mobilização da sociedade mineira para rediscutir outros termos e não a visão de recuperação fiscal todo mundo contra o regime vamos seguir na luta parabéns a todos os servidores públicos nesta semana muito obrigado obrigada Wagner pela sua contribuição antes de nós ouvirmos o próximo convidado eu quero convidar para fazer parte aqui da nossa mesa também que já está conosco aqui presencialmente Maria Aparecida Neto Lacerda diretora-presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais para compor aqui a mesa conosco bem-vinda e Aline Risse dos Santos presidenta da Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais para também compor a mesa aqui conosco mais mulheres na mesa mais mulheres na política mais mulheres no comando sejam bem-vindas e passo as considerações agora do subtenente da Polícia Militar Éder Martins de Oliveira que é presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais para sua contribuição ao debate seja bem-vinda com a senhora a palavra Boa tarde a todas e todos quem nos acompanha aqui ao vivo quem está nos acompanhando através da TV Assembleia quero cumprimentar especialmente a deputada Beatriz Serqueira autora do requerimento e que preside esta audiência em cumprimento especial a todos os resilientes que aqui estão em desfavor desta maldita proposta de lei eu gostaria de primeiro pedir permissão a todos para expor aqui gostaria de um nós estivemos nesta casa numa audiência pública que estavam presentes aqui o secretário de Estado Matheus Simões e Gustavo Barbosa e nós trouxemos uma faixa deputada em que a tropa de choque eu vou usar essa expressão ela pode não ser a mais adequada diante de um processo democrático mas a tropa de choque desceu e pediu para que fosse retirada uma faixa que tinha que continha os seguintes dizeres Zema não tem palavra e para que não houvesse uma discussão entre os parlamentares a faixa foi retirada então governador Zema não tem palavra que vossa excelência impediu através da sua tropa de choque numa audiência pública nós estamos denotando e demonstrando agora Zema não tem palavra vamos dar aqui eu vou pôr ali claro perfeitamente bom acho que acho que não tenho certeza nós nós acompanhamos a fala inicial do representante do sindicato chegou ali o Marco o Marco nem vou tirar vou aproveitar a sua fala aqui aliás deixar para que você faça aqueles ele nos apresentou tem discutido com o sindicato as questões de gasto de pessoal do estado para que nós saiamos daquele percentual de 46.55 que é o limite prudencial de comprometimento da receita com o pessoal porque acima desse teto acima desse gasto em tese esse é o discurso do governo nos impõe a adesão ao regime de recuperação fiscal já há uma audiência pública convocada pela comissão de segurança pública que nós vamos ouvir aquela funcionária do estado a senhora Maria da Conceição de Resende Ladeira que assina os relatórios de gestão fiscal e ao nosso entendimento a minha área é o direito mas não sou do direito tributário mas uma leitura muito ampaçã o governo ele promove uma pedalada fiscal em que há um aumento de receita de pessoal e ele aumenta o gasto com o pessoal para que a gente não possa estar dentro do percentual de 46.55 então esse é o governo que vende o regime de recuperação fiscal como se fosse solução para o estado mas também nós não podemos perder de vista que de fato existe uma ação no STF em que o ministro Barroso é o relator e para quem estuda um pouco para quem entende um pouco de estado a independência dos poderes do que a gente fala o check and balance os freios e contrapesos e o poder não impõe ao outro poder uma determinação eu tenho certeza que o ministro Barroso jamais imporia ao legislativo mineiro aprovar uma lei porque isso fere independência entre os poderes então é um engodo o governo vir a público utilizando a mídia e dizer que é obrigado não o papel dele ele fez encaminhar agora o papel do poder legislativo é rejeitar é rejeitar esse projeto é rejeitar esse projeto ele tem que morrer no seu nascedor e nós também não podemos perder de vistas que o estado do rio de janeiro fez a adesão e quem trabalhou essa adesão ao regime de recuperação fiscal do estado do rio de janeiro é o mesmo que está aqui no governo do estado de minas que é o senhor gustavo barbosa e é claro que dentro do direito a gente discute pisão em primeira segunda instância nós discutimos presunção da inocência mas o que nos causa estranheza quem tem a chave do crofre que é o senhor gustavo barbosa ele tem ainda que seja em primeira instância ele tem uma condenação no estado do rio de janeiro por atos de improbidade exatamente decorrentes do que ele deixou para aquele estado que é trabalhar o regime de recuperação fiscal e a reforma da previdência dos servidores civis e dos militares do estado do rio de janeiro ele tem uma condenação em primeira instância e ele ocupa no estado de minas gerais deputada um dos mais altos importantes cargos ele tem a chave do cofre de minas gerais nossa já está para concluir voa o tempo meu Deus que beleza mas enfim só quero demonstrar que nós estamos num processo de resistência ao governo e quero fazer uma outra afirmação aqui eu asseguro o Zema não tem palavra ele encaminhou para esta casa um projeto de recomposição salarial negociado com a categoria e depois vetou não vai entrar no mérito se poderia ou não ter sido derrubado o veto aqui não se trata disso ele não honrou a sua palavra e agora eu vou acrescer as nossas redes sociais o Zema mente porque não dá para acreditar que ele como ele disse naquele vídeo que nós estamos acompanhando nas redes sociais que ao enviar o regime de recuperação fiscal isso é aprovado ele vai fazer a recomposição salarial ele mente mente que ele não precisa primeiro fazer adesão ao regime de recuperação fiscal não é o STF que está com a espada de dâmocles na cabeça dele é o engodo o nióbio quando foi aprovado nossa excelência já era deputada era deputada foi aprovado a venda do nióbio para que houvesse a recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública para que fosse pago o décimo terceiro salário e o que ele fez disso nada mais um caixa e outra coisa ele está a cada dia que passa deteriorando mais os ativos da semig para vendê-las a preço de banana porque caem as ações você consegue no mercado para atender os interesses particulares do partido novo o novo de novo não tem nada o novo de novo é velho é o estado mínimo que ele defende enquanto nós da segurança pública os professores resilientes sofrendo as alguras o estado sendo deteriorado e vendido e ai para terminar eu paro por aqui a emenda fica pior que o soneto porque o primeiro projeto enviado a esta casa tratava de um de um período de 36 meses 36 meses agora são 9 anos e conclamo a todos os senhores e senhoras dia 28 na praça do papa de 8 às 18 horas nós estaremos fazendo um adesivaço zema não tem palavras e conclama aos sindicatos porque a exposição dele na imagem em Minas Gerais no estado de Minas fará no mínimo que ele tem uma reflexão se deve ou não encaminhar para esta casa se não pedir a retirada dele orientar os líderes de governo para que não vote esse projeto porque se ele tiver que votar o nosso foco passa a ser assembleia legislativa ele tira do palácio o tiradense a responsabilidade e joga para essa casa estou obrigado deputado e se deixar a gente acaba se empolgando porque o tema nos comove nos empolga e também nos causa muita indignação mas eu paro por aqui muito obrigado a vossa excelência pelo convite muito obrigado por ter dado voz aos praças da polícia e corpo de bombeiro militar de Minas Gerais muito obrigado nós que agradecemos a presença do senhor aqui no que precisar conte com o nosso trabalho parlamentar aqui na comissão de administração pública eu votei pela derrubada do veto do governador entendendo exatamente o compromisso que ele havia firmado e a importância dos reajustes salariais para as categorias então eu votei pela derrubada do veto eu vou passar agora para as considerações da nossa querida Antonieta de Cássia do Sindicato de Servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado Sisi Pisseng nossa querida Tieta para que ela também traga a sua contribuição ao debate boa tarde a todos deputada Beatriz mais uma vez assim contribuindo de forma grandiosa na defesa dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais é de assustar que esse projeto não é essa simplicidade toda que o governo está falando como ali nas demonstrações que o Hugo colocou nos slides não é tão simples passa aprova-se aqui eu encaminho a recomposição das perdas inflacionárias se realmente o governo quer recompor essas perdas ele podia ter mandado ontem poderia ter mandado ontem contra os fatos aqui demonstrados não há o que se negar foi muito claro tudo que foi demonstrado as pessoas na maioria as mais simples as que estão com salários congelados há muitos anos já deu a cota de sacrifício porque há quantos anos não temos aumento nenhum e os nossos aposentados estão em amíngua sem respeito sem aumento sem nada porque quando dá um penduricalho uma humilhação para o servidor da ativa nem isso chega aos nossos aposentados nem isso é essa cota de sacrifício já foi é assustador com que simplicidade é passado para a gente que passa faz lá da entrevista vamos encaminhar e a sociedade compra isso compra que vai ter um reajuste que o servidor público então não quer nada não quer trabalhar não quer nada porque o governo é muito bom olha é de assustar o grau de perversidade que tem nisso aí eu estou mesmo ali na luta já sofrendo há anos com todo tipo de governo que já passou por aqui mas cada um surpreende negativamente mais do que o outro e uma coisa também que assusta não tem concurso há muitos anos estamos aí na briga por concurso recompôs os quadros concurso não é para dar boa vida para servidor público não é para prestar serviço de qualidade para a sociedade a sociedade precisa isso é bem atendida ter seus impostos revertidos em bons atendimentos então se não tem reajuste para o servidor o servidor está morrendo está passando fome está adoecendo os estudos de previdência não tem concurso então nem saúde nós vamos ter também já não tem previdência e outra coisa que me assusta também deputado a insistência do governo em copiar o Rio de Janeiro nós já tivemos lá atrás o governador do Aécio que era o menino do Rio esse é o velhinho do Rio mas é uma insistência em copiar o Rio de Janeiro veio para a reforma da previdência trouxe a reca toda do Rio de Janeiro para cá até o colega ali da polícia me antecedeu que eu ia falar do senhor digníssimo Gustavo que tentou enfiar a garganta abaixo o que a porcaria que eles fizeram lá no Rio de Janeiro os nossos conterrâneos os nossos patriotizados do Rio eles estão sofrendo barbaridade como se já não tivesse as outras demandas que eles sofrem lá no Rio com essas medidas está uma coisa horrorosa mas ele insiste em trazer inclusive mesmo que em primeira instância esse pessoal que está aqui no governo está proibido de exercer cargo público lá no Rio e está fazendo o que aqui dentro de Minas Gerais e querendo impor a gente isso aqui essa coisa garganta goela abaixo não dá não dá por mais que e a gente está vendo a fome aí batendo nas portas mas não é lá atrás não aquela fila do osso lá tem servidor público lá não pensa que o morador de rua o pobre que está lá excluído né de todas tem servidor público lá ganhando menos com salário mínimo e não dando conta de pagar ah perdi o emprego né está toda a família lá desempregada com pandemia aí juntaram deram o Uber lá do marido da professora trabalhando ele não dá conta de pagar gasolina não tem jeito ele não consegue pôr combustível ah mas a culpa né não é do não posso né não é não é a culpa é de quem é minha não é não votei nele aí vou concluir é até bom né porque a gente como diz o outro a gente vai empolgando e quem me sabe que eu me empolgo e acabo me cedendo mas é isso é dizer que para os meus colegas meus colegas sindicalistas para o deputado é assustador a gente já sabia a coisa não é tão simples mas mais nove anos de dia é holocausto para mandar para a fogueira não precisa mais pega todo mundo põe fogo acabou né não tem é é judiciário não tem assembleia não tem legislativo não tem executivo não tem nada né então pronto põe todo mundo na vala comum e tchau educação para quê né nós vamos dar saúde para os professores para quê eles vão ter dinheiro nem para pegar a condução para ir lá também consultar né então é isso aí que a gente tem sim que dar as mãos e reverter isso aí e se o governador se quer recompor as pedras inflacionadas tem nada que te impeça nada e isso a lei permite nem que ele tivesse é no teto da lei de responsabilidade fiscal ele poderia já ter enviado a nossa dignidade não é moeda de troca não muito obrigado nós que agradecemos Cheta quero convidar para fazer parte aqui da nossa mesa a Regina Márcia presidenta do sindicato dos servidores do meio ambiente de Minas Gerais Cindy Sema antes de passar para o nosso próximo convidado que está conosco virtualmente quero registrar a mensagem do deputado André Quintão além de deputado pelo partido dos trabalhadores e das trabalhadoras é líder do bloco democracia e luta aqui na Assembleia Legislativa regime de recuperação fiscal retira a autonomia do Estado restringe o investimento público e penaliza os servidores públicos de todos os poderes Minas tem outros caminhos vamos resistir essas são as palavras do deputado André Quintão nosso líder do bloco democracia e luta eu passo agora virtualmente para as considerações do presidente da associação dos docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais a Dueng Roberto Camargos para que ele traga o posicionamento da entidade e aqui o nosso debate na comissão de administração pública ele está na sala gente Roberto o mundo de pandemia é um mundo difícil o Roberto está presente fisicamente e eu procurando ele na nossa sala virtual então eu peço desculpas e convido para fazer o uso da palavra eu realmente todos nós estamos de máscara muita luta não venha até aqui por favor tribuna é nossa me desculpa Roberto estou te procurando na sala virtual aqui desculpa com você a palavra trazer aí a discussão da Dueng boa tarde a todos e todas pessoal deputado Beatriz Serqueira esse mundo virtual essa época de pandemia está enlouquecendo a todos nós a gente está ficando louco estressado e como se não bastasse a gente ainda recebe cada dia uma notícia ruim é o presidente que diz que vacina da AIDS é o outro que quer trazer um regime que não funciona para piorar o estado dar um cheque em branco para esse governo federal que diz que vacina da AIDS então assim é o pior dos mundos não sei o que que estressa mais a gente se é a doença a pandemia ou é todo esse quadro político que a gente está vivendo infelizmente então queria agradecer em nome dos docentes da UENG e se não tiver oportunidade a minha companheira presidenta da Adunimontes Maria da Penha não puder falar também falar em nome dos dos professores e professoras das universidades estaduais de Minas Gerais dizer do compromisso da deputada Beatriz Serqueira conosco de dar voz a categoria e da importância de Minas Gerais continuar resistindo e colocar as universidades à altura do povo mineiro o que não vem acontecendo infelizmente o governo Zema tem feito muito pouco pelas universidades agora corre para dar uma maquiada nas universidades em termos estruturais esse governo que bom que outros companheiros e companheiras me antecederam aqui e falaram que esse governo mente e que esse governo não tem palavra porque há uma greve judicializada com decisão em 2018 decisão revista na justiça em 2018 e o governo Zema está sentado nessa decisão judicial há três anos que é o tempo do seu mandato foi uma greve tão séria tão séria que a justiça deu ganho de causa em todas as instâncias para a categoria para a nossa categoria e o governo não se mexe ou seja as universidades estaduais de Minas Gerais pedem socorro e no Brasil isso é importante a gente entender que quem produz ciência vacina entre tantos outros saberes são as universidades e infelizmente Minas Gerais com esse governo vira as costas para as universidades e o regime de recuperação fiscal por tudo que já foi falado então não quero nem retomar porque eu já fui muito contemplado pelos companheiros e companheiras que me antecederam aqui nessa audiência pública nessa casa é dizer que vai ser praticamente o fim das universidades porque a situação na Unimontes e na UENG já não é boa já não é boa há muito tempo a gente tem uma evasão enorme de quadros da universidade o professor entra porque na universidade é pesquisador professor e extensionista ele entra e não fica só não a gente só não está perdendo mais professores e professoras para outras universidades federais etc porque no sistema federal está parado a questão dos concursos senão a gente estaria perdendo muito mais e aí nós não conseguimos colocar as universidades mineiras no local que elas precisam de prestar o serviço para a população o quadro é muito simples gente o ENG Unimont tem dos seus alunos e estudantes alunos e alunas e estudantes 70% desse público vem de escolas públicas uma porcentagem enorme não estaria lá não estaria lá se não fosse público que gratuito não é custa muito caro universidade custa caro em Minas Gerais custa muito pouco inclusive os nossos salários são os piores e o regime de recuperação fiscal vai ser a tampa do caixão e a pá de cal nas universidades estaduais de Minas Gerais porque a gente já não tem recurso para pesquisa já não tem recurso para extensão a maioria das unidades de o ENG Unimont não tem sequer gabinete para os professores trabalharem e professoras então a nossa situação é gravíssima o regime de recuperação fiscal vai ser a tampa do caixão e a pá de cal em cima das universidades estaduais essa casa na figura da deputada Beatriz Serqueira e toda a comissão de educação ciência e tecnologia tem feito tem enviado esforços para que a gente consiga dialogar com esse governo que não recebe as entidades sindicais não recebe para ver se a gente consegue dialogar para ver se a gente consegue salvar o ENG Unimont regime de recuperação fiscal vai ser o fim não só das universidades mas dos serviços públicos e a precarização de quem mais precisa desses serviços que são as pessoas que menos recursos financeiros possuem então é a penalização do pobre para que o novo rico se mantenha cada vez mais rico isso a gente não pode admitir essa casa não pode admitir esse tipo de conduta então em nome dos professores e das professoras da UENG em especial eu conclamo que essa casa não adote o regime de recuperação fiscal é isso muito obrigado deputada muito obrigada Roberta pela sua contribuição quero antes passar para a nossa próxima convidada registrar a opinião do Edson de Pitangui pela valorização do serviço público mineiro e da sociedade mineira principalmente os mais vulneráveis que necessitam de um serviço público de qualidade não a esse retrocesso não ao regime de recuperação fiscal vou passar agora para as considerações da nossa convidada que está aqui conosco presencialmente Aline Risse dos Santos presidenta da Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais bem-vinda com a palavra boa tarde deputada Beatriz Serqueira muito obrigada a essa casa legislativa novamente me convidar para participar nos convidar para participar de um debate tão importante para a sociedade mineira notadamente para os servidores públicos e eu falo aqui pela segurança pública nós estamos vivendo uma época de a internet ela está bastante avançada os meios digitais e o que mais nós temos hoje é o fake fake news e o governador Zema e o governador Zema o que ele mais passa para a sociedade é fake são informações falsas e o mais interessante gente é que eu estou vendo aqui vários segmentos do serviço público não tem um aqui falando que é interessante todas essas propostas não tem um aqui falando que o governador está investindo porque o serviço público é que faz mover o nosso país o nosso Estado é interessante se todos estão que estão aqui estão reclamando significa que o governo dele não está bom tem problema então deputada esse regime de recuperação fiscal eu andei lendo a lei andei lendo também a respeito o Rio de Janeiro já foi falado aqui foi desmontado destruíram o Rio de Janeiro a situação fiscal com esse regime de recuperação fiscal e o mesmo estão querendo fazer aqui com Minas Gerais para vocês terem uma ideia como o Hugo falou aqui esse regime de recuperação fiscal o governador o governo não pode nem discuti-lo judicialmente depois se tiver algum erro é como se estivesse rompendo o pacto federativo nós cidadãos elegemos os deputados e o governador a gente não elegeu uma comissão que vai poder virar para o governador e para os parlamentares falassem não isso aqui vocês não podem não que absurdo é esse que está acontecendo com o nosso país com o nosso estado eu já estou cansada e eu entendo que todos aqui estão cansados de tanto desmonte de tantos ataques com o serviço público talvez seja porque o governador milionário nunca soube o que é passar no final do mês você não ter dinheiro para você poder continuar dar e sustentar a sua família talvez ele não saiba porque você precisa de uma pessoa de um familiar ou de alguém para te ajudar governador Romeu Zema a segurança pública é a melhor do país afinal de contas nós somos o estado mais seguro e ele fez propaganda disso que absurdo é esse um governador que faz propaganda de uma segurança pública que é a melhor de um país que é melhor para se viver se nem a recomposição das perdas inflacionárias o governador não nos dá que é nosso direito não é aumento é direito de todos que estão aqui servidores isso é um absurdo Zema não tem palavra uma hora ele fala que não tem dinheiro vai vender o nióbio aí vai pagar não pagou depois encaminha um projeto para a assembleia eu nunca vi um governador encaminhar um projeto e vetar o projeto mas sabe por que que ele votou vetou por politicagem e tudo isso ele está fazendo e neste momento também governador a gente não te autoriza a usar a segurança pública para fazer campanha política não porque os profissionais da segurança pública estão sofrendo também assim como todos que estão aqui da educação da saúde que em época de pandemia 24 horas trabalhando em época de pandemia sem estar na época de pandemia 24 horas trabalhando policiais morrendo policiais suicidando as delegacias extremamente insalubres o salário o nosso salário é o quarto viu gente do Brasil de baixo para cima um dos piores um dos piores da segurança pública da polícia civil por favor a sociedade mineira eu sou cidadã todos aqui são cidadãos antes de ser servidores públicos nós estamos clamando a um governo que pare de nos atacar e vá direto na fonte eu não sou milionária não nem chego perto quer dizer passo bem longe então gente o que eu tenho a dizer é que esse regime de recuperação fiscal é um fake e que vai congelar salário vou concluir vai congelar salário vai acabar com os direitos que nós conquistamos durante décadas porque o serviço público não tem aqueles direitos e garantias que o servidor o servidor não o profissional da área privada tem por isso nós temos que ter esses direitos sim é isso que eu falo a todos nós somos contra o regime de recuperação fiscal o Zema não tem palavra e nós precisamos da nossa recomposição das perdas inflacionárias sem regime de recuperação fiscal porque o governo tem como arcar e pare de fazer propaganda enganosa isso é crime obrigada a todos muito obrigada Aline pelas suas contribuições antes de chamar o nosso próximo convidado eu quero chamar o coronel da polícia militar Rosângela de Souza Freitas que é a primeira vice-presidenta da associação dos oficiais da polícia militar do corpo de bombeiros de Minas Gerais bem-vinda convidá-la a compor a mesa quero ainda antes de chamar o nosso próximo convidado registrar aqui algumas participações Daliana de Itaúna nos diz totalmente contra o sucateamento do serviço público mineiro contra a adesão ao regime de recuperação fiscal porque Zema abriu mão de 100 bilhões a lei Candir para nos enfiar o regime de recuperação fiscal péssima gestão Zema precisa ser responsabilizado passo agora para as considerações do Marco Antônio Couto dos Santos que ele é presidente do sindicato dos auditores fiscais da Receita Estadual fiscais e agentes fiscais de tributos do Estado de Minas Gerais nosso sim de fisco Marco Antônio um prazer tê-lo aqui com você a palavra Boa tarde a todos boa tarde deputada Beatriz Serqueira obrigado pelo convite quanto cumprimento a deputada cumprimento todos os deputados da casa cumprimentando também o Hugo sem face sem face a papá da FENG cumprimento todos os demais sindicalistas o Hugo fez uma fala bastante explicativa do regime eu vou tentar pontuar alguns pontos interessantes que não estavam na fala dele e como a própria deputada falou no começo na abertura a gente tem que tomar cuidado o Zema está propondo o governador o Hugo colocou o videozinho um bombom envenenado eu vou te dar um aumentozinho não falo nem de quanto se é 5% se é 3% uma recomposição se você fizer adesão ao regime o que a gente tem de concreto para ver a promessa dele ou a realidade vamos olhar a realidade qual foi o único estado que aderiu ao regime de recuperação fiscal foi o Rio de Janeiro e como é que foi para os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro a experiência dos 3 anos que eles ficaram sobre o regime olha o regime ele proíbe qualquer tipo de aumento de reajuste a única coisa que tem lá que excepciona é o reajuste geral que é aquele que está na constituição que a gente nunca leva lá no Rio eles tentaram esse reajuste nos 3 anos não conseguiram por que que eles não conseguiram primeiro o regime ele impõe acho que o Hugo até passou rapidamente sobre isso ele impõe a criação de um conselho de supervisão e esse conselho de supervisão ele vai andar mais que o governador vai ter 3 pessoas nesse conselho duas indicadas pela União e uma indicada pelo Estado nós já somos minoria então toda vez que eles tentavam o conselho barrava então nem recomposição eles conseguiram lá essa é a realidade que nós vamos ter só que eles ficaram 3 anos nesse engessamento o novo regime são 9 anos imagina aí 10% de inflação 9 anos sem correção o regime não é só isso o regime não é só SPL de adesão depois vem PEC vem outras coisas vem fim de quinquedo fim de férias prêmio fim de férias de 25 dias úteis enfim vem o pacote completo o regime de recuperação fiscal é pior do que a PEC 32 PEC 32 é mais light do que o regime de recuperação fiscal mas isso eu falei da parte dos servidores servidor que ainda gosta do partido novo só camisa de força para ele não tem outra situação não mas para a sociedade por que o regime é ruim para a sociedade vamos voltar de novo na experiência do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro durante a pandemia eles tinham 450 vagas de médico na pandemia gente morrendo covid foram tentar contratar o conselho de supervisão que eu falei falou não vamos contratar só 50 esse é o nível de crueldade que o regime impõe pessoal da educação Beatriz depois pode confirmar isso lá na deputada lá com o pessoal lá do Rio em determinado ponto todo mundo trabalhando remoto os alunos surgiu a necessidade de dar um complemento para os professores que investiram em equipamento de informática numa internet um pouco melhor para os alunos poderem estar assistindo as aulas parece que nesse momento até o secretário da educação lá concordou tinha verba o conselho falou não pode não pode ter gasto não é isso que nós vamos vivenciar nós não vamos andar para frente de jeito nenhum com o conselho com o regime né e vamos ter dificuldades que hoje a gente já não tem é se quer é fazer tanto pagar essa dívida para a União né é vamos fazer um acordo igual ele fez na lei Candir onde nós vemos 93% de desconto naquilo que o governo devia para a gente estava consolidado pela advocacia geral do estado 135 bilhões Zema aceitou e bateu palma para um acordo onde ele recebe 8 bi e pouco parcelado até 2037 mas vamos fazer isso com a nossa dívida aí fica bacana né aí a gente paga é mas não aí para isso precisa de um governador com postura de estadista que esteja preocupado com o povo e com a população né não em desfazer de patrimônio público a preço de banana esse governo sempre que ele entrou ele falou que a solução ele e os seus representantes era pela despesa tem que cortar a despesa tem que reduzir a escola privatizar sucatear e nós sempre falamos que a saída era pela receita não não tem mais para onde crescer não tem jeito de ter saída pela receita esse é um relatório que eu estou aqui está um pouquinho defasado porque é do dia 12 de outubro nós já estamos dia 26 já tem 14 dias a arrecadação desse ano está superando o mesmo período do ano passado ou seja 1º de janeiro até 12 de outubro em 15.6 bilhões de reais isso aí é 6 folhas do estado o dia ele falou que vai pagar o salário o 10 terceiro dia 15 e comemorou porque está cumprindo a lei podia até pagar até em agosto antecipado porque tem caixa para isso então a gente tem receita tem o secretário esteve aqui e não quis falar quanto que era o saldo em conta bobear os 9 bilhões que ele falou deve ter até em conta a gente tem hoje lastro para inclusive é possível no regime se querem tanto pagar também você pode pegar esse valor que não foi pagado por falta de eliminar repactuar e programar para frente para 36 anos sem aderir mas isso não serve para eles porque aí não vai poder vender patrimônio não vai poder congelar salários para finalizar aqui e não não alongar muito o Hugo também comentou uma situação que aconteceu ontem lá da mudança do diesel o governo primeiro falou congelamento que é um equívoco lógico que ele não consultou nenhum técnico da fazenda para fazer aquela aquela declaração porque todo mundo ia falar com ele que estava errado porque diminuir um percentual na líquida não congela porque fazem pesquisas mensais Petrobras aumentou o preço na próxima vai estar muito maior então não vai congelar o valor enganou os caminhoneiros mas ele fez uma medida eleitoreira e casuística e nesse aí teve um impacto o impacto dessa medida dele são 29 milhões mês porque aquela casuística porque é só 3 meses gente não é para sempre não que ele diminuiu um percentual não são só 3 meses em fevereiro já volta ao normal é só para criar um factoide um fake news e ganhar como a Bia falou lá dos professores lá que ganharam ajuda de custo como foi outro dia que ele está cantando de galo porque está pagando um negócio que ele está devendo para a educação desde 2015 está pagando em 2018 parece que é ele que está concedendo e não é então é um governo que vive disso e se esmera lá no federal e quando ele faz esse do dia isso faz pior também porque aí ele reforça o discurso do governo federal de fake news que o problema é da tributação do estado que não aumentou nenhum percentual nos últimos anos o problema é da política de preço da Petrobras e é por isso que os caminhoneiros que os motoristas de Uber que os cidadãos estão pagando esse preço no combustível então nós temos aí um governo até que na questão técnica ele é fraco então eu concluo com isso gente falando que o regime é um tiro no pé não só para os servidores mas principalmente para a população mineira é um retrocesso não tem vantagem nenhuma não dá abatimento na dívida não pode entrar com a ação contestando o valor e muito pelo contrário a gente fica ingestado em investimento especialmente para a população mais carente muito obrigado a todos Marco nós que agradecemos sua presença o trabalho do Sindifísico nós vamos agora virtualmente esse eu tenho certeza que está virtual tá bem pessoal e vamos ouvir então as considerações do deputado federal Rogério Correia direto de Brasília então eu tenho certeza que ele está virtualmente conosco aqui deputado é um prazer ter muito obrigada pela sua presença acho que ele fala direto do plenário inclusive da Câmara dos Deputados Oi Beatriz um abraço viu deputado parabéns por mais essa audiência pública hoje sobre o regime de recuperação fiscal eu estou saindo aqui de uma atividade também da Comissão de Educação estamos entregando para a Andifes o prêmio Darcy Ribeiro todo ano são agraciados três personalidades ou entidades e hoje nós estamos entregando o preço o prêmio Darcy Ribeiro que é mineiro de Montes Claros e o reitor de Juiz de Fora veio aqui receber e também estamos com sessão hoje tem projeto polêmico na pauta que é a PEC 23 né a 32 ainda não viu essa esperamos que não entre a PEC 23 que também não devia entrar que é do a PEC que eles pretendem dar o cano nos precatórios inclusive do Fundef isso está na pauta do presidente Jair Bolsonaro querendo arrecadar as custas né de um calote um valor de 110 bilhões que somam-se outras questões para um ano eleitoral onde esse custo seria em sua maioria para o tal orçamento paralelo que engorda aí as emendas do Centrão e dos deputados do Centrão para votar a favor do governo então essa PEC entra hoje também mas Beatriz eu quero parabenizá-la por fazer essa audiência pública e também a todos os sindicatos que estão em presente eu vi que tem de todas as áreas né vou retirar a máscara assim que eu me afastei de todas as áreas eu vi aí da segurança pública da educação também da saúde do fisco enfim há uma unidade grande do conjunto dos servidores contra esse regime de recuperação fiscal é uma unidade que nós conseguimos também contra a PEC 32 a Beatriz tem dito e eu concordo com a deputada que esse regime de recuperação fiscal que o Zema envia agora é a PEC 32 de Minas Gerais e ela tem malefício aos servidores que são evidentes implantado isso no Rio de Janeiro não deu certo é o único estado em que algum governo investe em algo desse tipo de prejuízo óbvio tanto para os servidores mas principalmente para o serviço público e com certeza para o povo de Minas Gerais eu me lembro alguns sindicalistas aí nesta época já atuavam aí na Assembleia e já tinham conosco mas me faz lembrar às vezes o ex-governador Eduardo Azeredo junto com o presidente Fernando Henrique Cardoso tudo que tinha de ruim que Fernando Henrique Cardoso mandava de Brasília o Azeredo entrava na frente e fala eu quero a injeção na testa pode dar que eu quero ah é ruim não tem problema veio de Fernando Henrique eu estou à disposição e assim ele aceitou privatização do Minas Caixa privatização do Benji do Crédio Real ele aceitou a venda da Senig que depois foi recuperada numa atitude do ex-governador Itamar Franco ele queria permitir a venda de fornos então o Azeredo era isso era um período também em que se apregoava o neoliberalismo e o Eduardo Azeredo dizia aceitar tudo que Fernando Henrique mandasse hoje nós temos um quadro talvez para pior que agora é um presidente obscurantista além de outro neoliberal que está agora sendo denunciado e encabeça a lista na CPI do Senado por genocídio e por crimes contra a humanidade um governo que voltou com a fome no Brasil e que do ponto de vista econômico tem um ministro que é esse Paulo Guedes que é um verdadeiro desastre e esse ministro agora domingo quis voltar novamente com o assunto da PEC 32 e fazendo de novo chantagem que é preciso aprovar a PEC 32 para poder pagar 400 reais o que eles chamam de auxílio emergencial que custaria os cofres segundo eles 30 bilhões mas que na prática acaba com o programa Bolsa Família no futuro ele serviria apenas nesse ano eleitoral e para isso a conta tem que sair do servidor público do serviço privatizando a prestação de serviço imagine um auxílio Brasil que eles chamam e você entregar todo o serviço público saúde educação segurança e meio ambiente entregar ao Brasil e completou ainda dizendo que para pagar esse tal auxílio que ele diz querer que precisaria também de vender a Petrobras a maior riqueza que o Brasil tem então a gente vê o tamanho da irresponsabilidade do governo Bolsonaro mas a irresponsabilidade do Zema é semelhante ou igual a dele e aí o Zema aceita fazer um regime de recuperação fiscal que na prática é retirar o serviço público e privatizá-lo e terminar com os direitos dos servidores públicos que é como consequência disso na verdade o que querem os dois governos é retirar a responsabilidade dos estados e passar por iniciativa privada se vai passar por iniciativa privada não precisa de serviço público portanto não precisa do servidor e aí vem os ataques ou na forma que o Zema faz em Minas ou na forma que querem fazer com a PEC 32 eu finalizo Beatriz dizendo que estou animado em derrotar essa PEC 32 e é preciso também que os sindicatos unifiquem a luta contra a PEC 32 e também a luta contra este regime de recuperação fiscal hoje no aeroporto aqui em Brasília tinham centenas e centenas de servidores todos dizendo que quem votar não volta e isso tem mobilizado o país como um todo em Minas não tem sido diferente então eu tenho essa expectativa porque a derrota da PEC 32 aqui significa também que a gente tem a possibilidade de enterrar o regime de recuperação fiscal para isso eu acho que essa audiência que a deputada Beatriz chama agora unificando o conjunto dos servidores públicos uma ação interna ao parlamento que será seguida com certeza de muita luta fora do parlamento mas sempre pressionando deputados e deputadas também vai ser vitoriosa aqui a PEC não entra essa semana dificilmente entra na semana que vem que nós teremos também um feriado na terça-feira e a pressão está muito grande mas fiquemos de olho porque o presidente Arthur Lira vocês viram agora sofre pressão e aceita sofrer pressão inclusive do mercado acho muito estranho isso chamar o mercado para junto com o governo tentar aprovar o fim do serviço público e a privatização do serviço público no Brasil ou seja é a confissão de culpa o mercado é quem no final das contas dita as normas deste governo e nós não vamos permitir que dite as normas aqui no parlamento então parabéns para Beatriz cumprimentar os companheiros aí dos sindicatos fiquem firmes viu sempre na luta como a gente diz aqui fora Bolsonaro e leva o Zema junto um abraço aí recuperar muito obrigada Rogério Correia desejando a vossa excelência muita saúde para fazer a luta por todos nós junto com a bancada do partido das trabalhadoras dos trabalhadores e outros partidos que hoje lutam contra a destruição dos serviços públicos e portanto contra a PEC 32 eu vou passar agora para as considerações vou voltar para a atividade presencial vou passar para coronel da polícia militar Rosângela de Souza Freitas primeira vice-presidenta da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais para que ela traga aqui a contribuição ao debate na sequência a gente volta para mais participação virtual excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira agradecemos a oportunidade de estar aqui de abrir esse espaço para um diálogo sobre a questão do regime de recuperação fiscal que realmente não está sendo discutido nem com os trabalhadores do Estado e nem com a sociedade e aí o nosso objetivo aqui é alertar principalmente para alguns aspectos do regime de recuperação fiscal que está previsto nesse projeto de lei 1202 e as graves consequências que esse regime que a adesão a esse regime vai representar para o Estado e para todos os trabalhadores o governador Zema ele pede autorização legislativo para aderir ao novo regime de recuperação fiscal que foi entregue a essa casa legislativa no início de março das informações extraídas eu vou fazer até um adendo eu estou eu a gente fez um estudo né estamos trabalhando para entender melhor por isso que eu fiz um apanhado e eu vou ler até para facilitar o entendimento também de todos que estão nos ouvindo então dessas informações nós ensejamos que a impressão que se dá é que esse projeto de lei ele é uma coisa simples a ser aplicado ao Estado e na verdade isso não é tão simples assim o governo quer demonstrar que as ações as condições elas foram abrandadas por essa última proposta que foi apresentada e que seria apenas uma formalidade viabilizar e renegociar a dívida de Minas com a União nós discordamos dessa interpretação nós fazemos um alerta adesão ao regime de recuperação fiscal ele implica sérias consequências para o Estado os municípios e para toda a sociedade mineira então aqui não são só os servidores que serão atingidos por esse regime de recuperação fiscal toda a sociedade mineira será prejudicada esse regime disciplinado pela lei complementar 159 que foi alterado pela lei 178 de 2021 prevê a vigência de nove anos ou seja ele vai repercutir por três mandatos então o governador Zema vai aderir um regime e ele nem estará aqui para concluir esse regime que foi pactuado nesse governo que se pretende pactuar nesse governo e o que que vai acontecer com isso nós teremos a privatização de empresas públicas ou a redução da participação societária então nós citamos aqui principalmente a CEMIG que eu costumo dizer que ela é a galinha dos ovos de ouro do Estado a caixa forte do Estado uma empresa que é um patrimônio dos mineiros como bem disse o deputado Rogério Correia nosso governador Itamar Franco defendeu com unhas presidentes a CEMIG e o nosso governador Zema quer privatizar essa importante empresa para o Estado de Minas Gerais impor o teto de gastos limitando o crescimento das despesas primárias promover a reforma administrativa igualando aos termos da reforma federal que é a famigerada PEC 32 realizar leilões de descontos para pagamento de dívida inscritas em restos a pagar adequar a previdência nos termos do modelo federal aqui em Minas Gerais já foi feita essa reforma reduzir benefícios fiscais e ainda para os servidores o que que vai afetar para os servidores congelamento de salário anuênio quinquênio promoção progressão de carreira ou seja nós estaremos completamente congelados por nove anos e ainda o regime submete o estado as normas de contabilidade do tribunal de contas da união sob a supervisão permanente do conselho de supervisão do regime de recuperação fiscal que se reporta diretamente a secretaria do tesouro nacional configurando exatamente uma submissão ao governo federal em clara ofensa ao pacto federativo mas a ingerência ainda vai além da autonomia e até da autonomia legislativa dessa casa após adesão ao regime o estado tem que apresentar um plano de recuperação fiscal formado por leis e atos normativos o diagnóstico da situação fiscal e as medidas de ajuste que serão adotadas e que será submetida ao ministério da economia e o inciso dois desse projeto de lei ele prevê que a procuradoria geral da fazenda nacional vai avaliar a adequação das leis apresentadas e aí nós perguntamos a procuradoria geral da fazenda nacional fará o controle de legalidade do estado que é um trabalho da assembleia legislativa de minas então a assembleia não pode aceitar e compactuar com essa com esse regime de recuperação fiscal a adesão ela é um ato voluntário do governo que só se efetiva com o consentimento e autorização da assembleia legislativa mas uma vez implantado esse regime ele vai impor unilateralmente e sem ressalvas obrigações restrições e regras de administração que na prática e de forma dissimulada comprometem a autonomia e a independência do estado com reflexo não só no poder executivo como também no poder legislativo judiciário tribunal de contas ministério público defensoria pública nos municípios e em manifesta ofensa ao pacto federativo o regime coloca minas de joelhos para a união e isso nós não podemos admitir aprovado esse regime o governo vai ficar autorizado a oferecer como contra garantia a união as receitas dos impostos de competência estadual ICMS ITCD IPVA imposto de renda retido na fonte e outros tantos a lei não excepciona nenhuma receita nem os fundos nem as receitas vinculadas nem a cota parte dos municípios e nós se Minas Gerais aderir a esse sistema nós estaremos realmente como já foi dito aqui fazendo o que o Rio de Janeiro fez aderiu aos sistemas por 36 meses ou seja 3 anos e agora está pedindo mais a prorrogação por mais 3 anos e assim vai daí mais 3 anos mais 3 anos e um Estado que não saiu do buraco por causa desse regime de recuperação fiscal como eu tenho que concluir teria mais coisas deputada para falar e nós chamamos atenção aqui porque o governo fala que é bom o regime de recuperação fiscal mas os benefícios da sua adesão são simples a suspensão por um ano do pagamento integral das parcelas da dívida do Estado com a União e a possibilidade do Estado tomar novos empréstimos no sistema financeiro ou de organismos multilaterais com garantias e aí não há anistia de pagamento nenhum não há parcelamento de dívidas o que o Estado não pagar essa dívida ela vai perpetuar então por que que nós vamos entrar num regime de recuperação que vai nos dar uma dívida eterna com o governo federal encerrando aqui eu vou cortar muita coisa que eu gostaria de falar mas já encerrou meu tempo com relação a segurança pública especificamente as consequências serão nefastas para os militares porque nós temos legislação própria para progressão de carreira garantias direitos e isso tudo será congelado pelo regime de recuperação fiscal e ainda quando o governo toma uma medida dessas a tendência é acirrar os ânimos de todos os servidores do Estado e mais uma vez isso tudo vai cair no colo da segurança pública e que também será afetada pelo regime de recuperação fiscal sem a segurança o Estado não funciona a educação não funciona a saúde não funciona nada mais funciona nesse Estado pedimos ao governador Romeu Zema que tenha sabedoria para fazer as suas escolhas e a força para fazer opção por aquelas que são essenciais ao Estado e priorize principalmente a segurança pública que aqui nós defendemos enquanto vice-presidente da associação dos oficiais da polícia militar e do corpo de bombeiros militar muito obrigada nós que agradecemos a presença aqui conosco a participação nós vamos agora voltar para a participação remota mas antes quero registrar o posicionamento da deputada Leninha partido dos trabalhadores que também já se comprometeu no voto contrário ao regime de recuperação fiscal diz ela seguiremos firmes lutando contra o desmonte das políticas públicas estamos juntas e juntos quero também registrar a participação do Tiago que nos diz o Estado de Minas Gerais tinha um crédito de 135 bilhões com a União em razão da compensação da lei o governador Zema abriu mão num acordo totalmente lesivo aos cofres públicos a dúvida é como fica essa diferença e a responsabilidade administrativa do governador com esse acordo absurdo Renato de Belo Horizonte boa tarde por gentileza há como fazer um destaque para incluir as perdas de ICMS também vedar a contratação temporária em desfavor de não ter de não ter de não tem mais concurso público também no período não seria inconstitucional por vedar a recomposição salarial e concursos públicos como sobre a imposição de privatizações de instituições do ente federado essa pergunta do Renato ela é muito importante porque nós precisamos esclarecer não há como emendar o regime de recuperação fiscal não tem como tirar uma categoria não tem como alterar alguma regra por isso que é uma adesão a gente vai aderir ao que já está previamente determinado então ninguém pode prometer melhorias ou exclusão do regime de recuperação fiscal porque não existe se alguém prometer isso é mais uma mentira por isso não há o que emendar e por isso a luta não há o que emendar porque a própria dinâmica do regime é de adesão Minas Gerais vai aderir a algo já determinado e existente e pré-determinado nós vamos ouvir agora os nossos convidados virtuais quero chamar a Deonara de Almeida Silveira que é diretora executiva do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais Sindsaúde que está conosco virtualmente Enquanto a gente vê a questão de conexão da Deonara está aqui conosco ok de todas todas todos né estamos ouvindo agora sim sim estamos te ouvindo Deonara estou ouvindo sim estão me ouvindo eu vou sim eu acho que a gente teve uma dificuldade de conexão enquanto a gente resolve isso vou chamar o Eduardo Mendonça Couto vice-presidente do Sindicato de Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais Sergius Mig também para trazer a sua contribuição ao debate Olá deputada Beatriz Serqueira uma boa tarde a senhora me escuta bem? Sim Que bom deputada eu quero cumprimentá-la parabenizá-la por abrir esse espaço democrático e importante de debate de um projeto que ela é tão prejudicial para o conjunto dos trabalhadores quanto para a população mineira cumprimento os demais parlamentares presentes Rogério Corrêa muito tem defendido o serviço público aqui em Brasília estou aqui em Brasília na luta contra a PEC 32 também cumprimentar os companheiros e companheiras sindicalistas pois Beatriz é uma proposta muito ruim mesmo e a gente precisa de buscar o parâmetro e a gente só tem um parâmetro o único parâmetro que a gente tem é o estado do Rio de Janeiro pois bem qual que é o objetivo do regime de recuperação fiscal segundo o governo seria o ajuste fiscal seria colocar as contas do estado da unidade da federação em dia mas o que aconteceu no único parâmetro que a gente tem que é o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro antes de aderir ele tinha uma relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida em cerca de 200% após a adesão ao regime que deveria em tese solucionar os problemas fiscais do Rio de Janeiro hoje ela está em torno de 300% a Denise até antecipou houve um acréscimo da ordem de 40% a 50% então não resolveu o problema fiscal se fosse bom mais estados iriam aderir somente o Rio de Janeiro e não resolver o problema do estado do Rio de Janeiro eu vou tentar não ser repetitivo eu vou falar um pouquinho aqui porque o objetivo da nossa audiência pública é trazer os impactos eu quero trazer pelo menos um impacto para a população e um impacto para a minha categoria que o Sérgio Smig representa que são os servidores da justiça para a população um dos condicionantes da adesão do estado é a privatização privatização de empresas públicas Codemig Copasa Semig e nós já vimos exemplos de privatização dessa natureza aqui no estado de Goiás por exemplo onde as tarifas aumentaram e o serviço piorou e no estado do Amapá nós tivemos lá um apagão no estado do Amapá a empresa de energia elétrica ela já é privatizada nós tivemos um apagão a população ficou dias sem sequer ter água para beber sem sequer ter alimentos e quem teve que solucionar foi uma empresa pública a Eletrobras que o Paulo Guedes e o governo Bolsonaro querem privatizar também então população mineira se o regime de recuperação fiscal passar a sua conta de energia de água vai aumentar falar também um pouquinho de consequências para os trabalhadores a gente tem congelamento salarial já foi dito a ausência de proibição vai dar ação de concurso e contratações por nove anos aqui Beatriz eu quero no ponto falar o seguinte no Tribunal de Justiça que é o órgão que eu trabalho eu sou servidor efetivo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nós temos hoje 3.481 cargos vagos isso segundo dados do Conselho Nacional de Justiça segundo dados do TJ 3.331 então num cenário em que a gente já tem tantos milhares de cargos vagos nós temos a vedação de se realizar concursos públicos e contratações isso vai trazer um prejuízo para prestação jurisdicional para o andamento dos processos os processos que tramitam na Justiça que a pessoa está esperando ter uma solução ele vai atrasar porque nós já temos esse déficit de servidores e o regime de recuperação fiscal impõe também essa vedação então já foi dito aí também mas é importante frisar nós tínhamos 135 bilhões de reais para receber da lei e tem uma dívida aí que gira em torno de 140 bilhões não foi feito um encontro de contas o Zema que é uma verdadeira mãe concede um desconto de mais de 90% será Beatriz que se eu comprar lá na loja do Zema mobiliar minha casa será que ele se eu não conseguir pagar será que ele vai me dar um desconto de 90% eu acho que não e também uma coisa que precisa ser dita que não foi dita ainda há uma necessidade Beatriz de ter uma auditoria nessa dívida tem suspeitas de que essa dívida já foi paga várias e várias vezes várias e várias e várias vezes tem suspeita de juros ilegais tem suspeita de prescrição de parte dessa dívida então é preciso fazer uma auditoria veja bem o que Minas tem para receber simplesmente o Zema abre mão e agora quer vender as nossas estatais trazer o arrocho para os trabalhadores para pagar uma dívida que sequer se sabe se ela é legítima se ela é legal se ela já não está paga então se esse regime passar Minas deixa de ser um estado perde a sua autonomia vira um território da União e a PEC Beatriz você falou muito bem a PEC é a PEC perdão o regime de equiparação fiscal o projeto de lei 1202 ele é um projeto de adesão você não discute as cláusulas eu costumo dar o exemplo do contrato de cartão de crédito para o banco quando a pessoa vai ao banco e faz um contrato ele não discute as cláusulas porque ele é um contrato de adesão e aqui é a mesma coisa é um contrato de adesão e ao mesmo tempo se a Assembleia Legislativa aprovar essa lei ela vai dar um cheque em branco para o governo porque não se sabe o que vai constar desse plano de recuperação o que se sabe são as condicionantes que o Estado tem que aderir então é uma proposta ruim para o trabalhador ruim para o servidor público e pior ainda para a população nós estamos fazendo uma campanha vamos fazer campanha contra o regime de recuperação fiscal expondo os deputados que concordarem com esse absurdo aqui em Minas Gerais e essa semana Beatriz para encaminhar para o final da minha fala essa semana é a semana do servidor público infelizmente pouco ou nada para comemorar aqui em Brasília estou aqui em Brasília na luta contra a PEC 32 uma proposta que promete fazer terra arrasada com o serviço público entregar o serviço público para a iniciativa privada empresas até com finalidade lucrativa e aí em Minas um outro absurdo o projeto de recuperação fiscal que além de vender as estatais também precariza as relações de trabalho e sucateia o serviço público e só o que eu esqueci de dizer além da questão da proibição de concurso por nove anos o regime de recuperação fiscal impõe limitação de investimentos então nós estamos falando aqui de menos investimento em saúde menos investimento em educação menos investimento em segurança pública então o tribunal por exemplo além de ficar vedado os poderes de um modo geral além de ser vedado a realização de concurso ainda tem a limitação de investimento não vai ter como dar posse porque o poder perdeu autonomia e não pode investir e por fim para finalizar o Zema mente o Zema mente quando ele diz que para conceder reajuste tem que passar o regime é mentira se passar o regime nós vamos ficar além tudo das categorias que já estão há anos sem recomposição salarial que é um direito sem reajuste um direito do servidor nós estamos meio com índices de inflação já quase 10% gasolina subindo todo dia os preços do mercado relembrando os anos 80 tem que ter as remarcações diárias e o servidor vendo o poder de compra dele cair então não se deixe enganar se o regime de recuperação fiscal passar servidor servidora você não terá aumento então é não o regime de recuperação fiscal não a PEC 32 e nós vamos denunciar deputado que apoiar essa proposta não volta muito obrigado e parabéns pela iniciativa pelo debate democrático necessário seja os ninguém em lua muito obrigada nós vamos passar continuar com a participação virtual mas antes da participação virtual eu gostaria de convidar Maria da Penha presidenta da associação dos docentes da Universidade Estadual de Montes Claros Aduno Montes para compor aqui a mesa conosco uma honra tê-la aqui conosco e agora quero convidar o Carlos Augusto Martins presidente do sindicato dos profissionais da enfermagem auxiliar de apoio à saúde técnico operacional da saúde analista de gestão e assistência à saúde Sindipros para as suas considerações mas antes também convidar o Lincoln Alves Miranda coordenador geral do sindicato dos servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais Sindaleng também para compor a mesa conosco e passar a palavra agora para o Carlinhos para as suas considerações Boa tarde a todos Bom, todo mundo já colocou de forma bem confundente essa consequência dessa nova investida do governo de tema contra o serviço público eu só quero aqui reforçar quero exemplificar que de fato a julgada do governo agora tem sido chantageada dos servidores públicos com essa aprovação da lei em recentes discussões que nós tivemos lá na CEPLAG ou mesmo na direção da nossa categoria na FEMIG toda a pauta que encaminhamos questão do plano de carreira questão de reposição de perdas ou até uma incorporação que estamos tentando de uma gratificação de termos tudo eles relacionam a somente discutir após a aprovação da lei do regime de recuperação fiscal como se isso fosse solução para tudo alguém aí também que me antecedeu deu um exemplo bem claro que isso é um golpe imagina a gente aceitar como o governo está querendo pressionar o deputado para aprovar essa lei em troca de uma negociação depois ano que vem de algum tipo de benefício ou reajuste ou seja vamos perder tudo o que temos todas as garantias e direitos perder inclusive o serviço público para poder tentar ano que vem negociar algum tipo de reposição então é óbvio que não temos aceitado nas reuniões a gente tem reafirmado para o governo que não condicionamos não aceitamos esse condicionante para poder darmos fazendo movimento em cima das nossas reivindicações e amigo de trabalhador temos feito toda uma campanha de esclarecimento para que também eles não se iludam com essa propaganda que o governo tem feito da necessidade da aprovação dessa lei nós temos no nosso plano de carreira um benefício que prevê uma progressão uma promoção para os servidores e apresenta escolaridade adicional e com isso muitos servidores nossos de nível médio estão cursando faculdades alguns ingressaram há dois anos três anos ou até estão ingressando agora em busca desse benefício e nós estamos alertando para isso de que eles vão gastar dinheiro com a faculdade que eles vão investir nessa formação com a expectativa de ter a promoção e se passar essa lei se ela for aprovada nada disso vai valer eles perderão esse direito eles terão essa promoção congelada apesar de já ter informado apesar de apresentarem diploma estamos mostrando um prejuízo direto que eles terão caso a lei seja aprovada por um outro lado eu fico até satisfeito que dessa vez dessa vez esse golpe do Zema não está colando muito nos servidores esse golpe de fazer a chantagem eu lembro que na época do Nióbio da venda do Nióbio houve inclusive sindicalistas que vacilaram questionaram ficaram na dúvida se de fato era importante pressionar deputado para poder aprovar a lei do Nióbio para garantir pagamento de décimo terceiro aqueles pagamentos que o governo prometia e chegaram até a cobrar isso de deputados e deu no que deu o governo não cumpriu com a palavra então dessa vez pelo menos nós temos aí a unidade entre os sindicatos entre os sindicalistas um conceito comum de que essa aprovação dessa lei não é benéfica e que temos que estar lutando contra então as entidades estão firmes fechadas nessa posição de combatermos a aprovação da lei ao contrário da outra vez não estamos pressionando deputados ou querendo que a lei seja aprovada o tramite pelo contrário estamos de olho e como também já foi dito pelos colegas estamos vigilantes aos deputados que possam acabar por algum motivo apoiando essa medida do governo trazendo esse prejuízo que já foi também descrito aí por outros irreparável é um prejuízo irreparável ao serviço público e a nós servidores então é isso e quero reafirmar um chamado que está sendo feito para que quinta-feira agora dia 28 estejamos na porta da Assembleia Legislativa manifestando contra essa medida do governo e cobrando dos deputados do Estado de Minas para que eles defendam o serviço público se algum deles não estão preocupados com nós servidores pelo menos pense no serviço no caos que vai transformar a Minas se essa lei for aprovada então estamos firmes na quinta-feira estaremos lá na porta estamos convocando a categoria na porta da Assembleia Legislativa e continuaremos firmes engrossando as fileiras dos sindicatos que já estão participando ou que estão atuando naquelas atividades durante a semana dentro da Assembleia Legislativa então é isso e reafirmar aqui o nosso apoio a vocês deputados que estão aí na linha de frente junto com a gente contra essa medida e reafirmar o nosso apoio a todos os servidores públicos de todas as categorias a essa luta que é mais uma das que nós estamos tendo e pelo visto espero que não seja eterna mas pelo visto vai durar mais um ano mas na expectativa de que depois de um ano a gente possa de fato ter um governo que vale a pena para os servidores um governo que de fato venha para valorizar e implementar um serviço público de qualidade e não sucateamento e destruição desses serviços é isso muito obrigada carlinhos pela sua contribuição nós vamos ainda continuar virtualmente na nossa sala virtual e quero chamar a contribuição do rio que novato que é farmacêutico diretor do sindicato dos farmacêuticos de minas gerais sinfarmig sinfarmig eu que com você a palavra obrigado deputada Beatriz parabéns pela disposição à luta como sempre e principalmente pela linha do trabalho né deputada de fazer além do trabalho enquanto parlamentar dá espaço também para que a população os trabalhadores assim parabéns pela conduta né ano que vem ano de eleições e nós sabemos quem são as deputadas os deputados comprometidos com a população bom de tudo que foi falado deputada oi deputada estamos ouvindo sim estamos rio que o seu microfone foi fechado isso bom é isso não viram nada que eu falei sim ouvimos pode dar continuidade certo eu queria dizer o seguinte acho que de tudo que foi falado né sobre os prejuízos o quão nefasto essa esse projeto o regime de recuperação fiscal traz para Minas Gerais para além né do na verdade é uma financiarização do Estado né que vai trazer prejuízo para a sociedade de um modo geral com as suas privatizações aí a Codemig Copasa Semig Gasmig já foi citado né o congelamento de salários das carreiras dos trabalhadores né a suspensão de concursos enfim são prejuízos diretos para a sociedade para os servidores mas esses prejuízos não é pelo menos por nove anos não é muito mais do que nove anos quando você destrói um serviço público em curso você não recupera em pouco tempo então você tem aí provavelmente mais cinco ou dez anos para além desse tempo né de prejuízos dos serviços que são utilizados hoje para a população e que já estão fragilizados eu acho que houve uma fala geral nesse sentido eu queria abordar eu sou farmacêutico com servidor público há 26 anos e queria assim como o Carlos Augusto o Carlinhos a Deonara a saúde em Minas Gerais a rede FEMIG a rede do estado ela é a maior rede de hospitais do SUS do país ela tem um complexo de hospitais de urgência emergência de hospitais de atendimento de especialidades de inclusive regionais seja em Patos de Minas Juiz de Fora do Bairro uma série de municípios de regiões do estado que são atendidas pela saúde do estado doente do estado de Minas Gerais além dos hospitais no trato da saúde mental enfim então existe um arcabouço de estrutura física o estado de Minas Gerais ele é executor de ações de saúde ele executa ações de saúde a FEMIG existe desde a década de 70 portanto ela vem sendo fragilizada ao longo dos anos todos nós sabemos disso se você conhece a proposta do regime fragiliza mais e venha privatizar como já já é proposta do Zema já há algum tempo privatização do hospital regional de Patos de Minas a tentativa de acabar com a FUNED a Fundação Ezequiel Dias fazendo uma junção absurda criando um serviço que não tem de fato resolutividade resposta para a população ele aceitava essa proposição agora o Zema nós sabemos que ele é um ventríloco ele reproduz fala de interesse do capital então na verdade o que nós estamos discutindo é a concepção de Estado que está em jogo é dessa forma que se desmonta o Estado é dessa forma que a gente acaba com os serviços do Estado com a pandemia e com a condição econômica do país nós tivemos uma redução de pessoas que tinham planos privados de saúde hoje o afluxo ao sistema de saúde é cada vez maior em que pese a fragilidade do SUS é inaceitável que essa proposta de desmonte do Estado quando a população mais precisa vem acontecer em relação aos servidores e servidoras a situação é a mesma nós temos uma média de salário na saúde a gente pode estender para as demais atividades absurda os servidores da saúde não tiveram reconhecimento do seu trabalho em função de por exemplo não tiveram o devido o justo pagamento de adicional de salubridade por exemplo então o quadro ele já é um quadro bastante frágil nós temos que lutar para recuperar essa condição de trabalho e a prestação de serviços de um modo geral em especial da saúde onde a gente milita para a sociedade para a população a proposta do regime o próprio nome regime já diz redução reduzir diminuir emagrecer os serviços prestados regime quer dizer isso não podemos aceitar deputada não podemos aceitar parabéns pelo trabalho vamos juntar as forças na quinta-feira agora depois de amanhã dia 28 temos um grande movimento na porta da assembleia legislativa e isso vai repercutir nos estados também alguém disse que o servidor público está indignado com essa proposição desse regime de recuperação fiscal vamos aumentar essa indignação e reverter essa proposta parabéns e seguimos juntos forte abraço muito obrigada Hilke pelo debate e participação aqui conosco registrando ainda algumas participações pelo chat durante a nossa audiência pública Henrique de Juiz de Fora regime de recuperação fiscal é transformar Minas Gerais em terra arrasada Daniel de Monlevade quem votar a favor do regime de recuperação fiscal não voltará para a assembleia Vinícius de Marliéria plano de carreira e retirada do VT do Meio Ambiente já Eric absurdo o que quer fazer o senhor Romeu Zema abriu mão de mais de 100 bilhões da dívida da União com o povo mineiro referente a lei Candir ao fazer acordo pífio e agora quer impor isso aos mineiros e castigar os servidores pare de nos perseguir confesse sua incompetência não ao regime de recuperação fiscal Maria de Belo Horizonte somos contra o regime de recuperação fiscal não podem acabar de massacrar a base do funcionalismo há que ter justiça a vanusa de contagem sou totalmente contra a adesão ao regime de recuperação fiscal será o completo sucateamento dos serviços públicos causando fortes prejuízos a toda a sociedade sem contar que os servidores já estão sendo massacrados diariamente como se fossem a causa de todas as mazelas desse país e basta um pouco de transparência para saber isso não condiz com a verdade Glauber de Januária Zema abriu mão de 100 milhões de reais agora quer sacrificar aos servidores nós vamos continuar virtualmente agora para receber a contribuição da Moisa que está conosco ela está conosco virtualmente e trará a contribuição em nome do Sindafa Minas Gerais Moisa é um prazer tê-la conosco virtualmente passo a palavra para as suas considerações Boa tarde a todos está me ouvindo bem deputada sim agradeço pelo convite para participar dessa audiência pública que é muito importante e em nome da senhora eu cumprimento todos os deputados estaduais eu não vou ficar repetindo o que todos meus colegas já falaram concordo com tudo que já foi dito eu vou falar um pouquinho do impacto que essa adesão ao regime vai ter para os servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária em especial os fiscais agropecuários e fiscais assistentes agropecuários que são as carreiras que o sindicato representa como a senhora muito bem disse nós somos servidores do estado nós não somos servidores do governo e o estado de Minas Gerais tem diversos acordos firmados com as categorias e não cumpridos o acordo da greve de 2015 que falta a publicação de um simples decreto não foi publicado até o momento o acordo da greve de 2018 que é o encaminhamento de um novo plano de carreira para as categorias e o acordo da greve de 2020 que é o reajuste da ajuda de custo diferenciada dos servidores do IMA então o governo está o tempo inteiro jogando com a barriga empurrando com a barriga não cumpre esses acordos no início do mandato teve aquela negociação do reajuste da polícia da segurança no geral desconsiderando todas as outras carreiras de servidores públicos que estão sem reajuste a deputada Beatriz apresentou uma emenda que foi aprovada pela assembleia do reajuste para todas as categorias a média era 28% na época os servidores do IMA estão sem reajuste já há nove anos nosso último reajuste da inflação e salarial que foi na verdade uma incorporação de uma gratificação que a gente já tinha foi em 2012 então a gente já está nove anos sem reajuste e se o Estado aderir a esse regime que ele é desnecessário a gente vai ficar mais nove anos sem reajuste então os pontos que eu queria ressaltar são os seguintes quando é conveniente para o governo ele conseguiu colocar as contas em dia organizar a casa a arrecadação aumentou está tudo ótimo e quando também é conveniente não tem dinheiro estamos em crise estamos devendo nove bilhões 26 bilhões 31 bilhões não sei eu sei que o Estado deve a União da mesma forma que a União deve ao Estado e a gente não vê um empenho de negociar de forma que seja favorável para a população a gente tem que lembrar que a proposta desse governo lá na época da campanha eleitoral era não só privatizar as empresas públicas ou as autarquias era privatizar a saúde e a educação foi dito esse absurdo que daria um vale para a pessoa pagar a escola que ela quisesse eu não sei como seria privatizada a saúde então assim eu queria ressaltar esses pontos o reajuste da inflação a gente tem uma data base que ela não é cumprida nunca estamos no mês de outubro se o governo quisesse ele enviaria o projeto de lei cada vez a gente está sendo pego por uma coisa é a lei de responsabilidade fiscal que estava proibindo agora a gente não está mais no limite impeditivo da vedação da LRF infelizmente a gente está na proibição da lei complementar do congelamento dos salários mas isso se encerra no dia 31 de dezembro então se o governo tiver realmente a intenção de dar um reajuste da inflação igual para todos os servidores que não seja os 31% que já se acumularam nos últimos governos que seja 5 que seja 10 que seja qualquer reajuste ele como prova de boa fé deveria encaminhar o projeto de lei para a Assembleia Legislativa com o reajuste para ser avaliado para ser discutido antes da adesão ao regime e foi dito também que existem várias liminares não é apenas uma se uma cair existem outras e quem vai decidir é a Assembleia não é o governo não é o Supremo que impõe ao governo e o governo que toma essa decisão vai ser aprovado ou não pela Assembleia e os servidores esperam poder contar com o apoio de todos os deputados estaduais porque até falta muita transparência nenhum representante do governo vem aqui e mostra realmente as contas e até o momento a gente só vê prejuízo para a população e a população já está muito sofrida depois de tudo que aconteceu nos últimos meses essa pandemia a gente acredita que não é o momento de discutir uma coisa tão importante como essa sem ter realmente tudo na mesa claramente para a gente avaliar se é necessário ou não então mais uma vez agradeço a deputada Beatriz Serqueira pelo apoio de sempre a todos os servidores do Estado e conto com o apoio dos demais deputados contra a adesão ao regime de recuperação fiscal contra a reforma administrativa federal e contra a reforma administrativa estadual que foi enviada e está engavetada a gente sabe que vai chegar o momento de discutir e o que a gente pede é transparência e que não seja mais uma vez cobrado dos servidores essa conta é isso muito obrigada nós que agradecemos Moisa trouxe importante contribuição do sindicato dos fiscais agropecuários e fiscais assistentes agropecuários estaduais de Minas Gerais nós passamos agora para a contribuição aqui a gente volta agora para nossa mesa presencial aqui no auditório José de Alencar onde teremos a contribuição da Maria Aparecida Neto Lacerda diretora-presidenta da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais nossa querida Papá que está com a palavra para suas considerações obrigada deputada boa tarde a todos que nos acompanham nessa audiência queria agradecer o seu convite para eu estar aqui nessa audiência debater o regime de recuperação fiscal as lideranças que me antecederam apontaram as gravíssimas consequências para a população mineira caso o Estado venha aderir ao regime além da privatização das empresas Semig Copasa Gasmig eu destaco o teto de gastos que impõe um teto um limite tanto sobre o orçamento fiscal quanto o orçamento da seguridade o que coloca uma dúvida sobre até a capacidade do Estado nesse período de nove anos de vigência conceder aposentadorias que é um direito do servidor destaco a intervenção branca travestida do Conselho de Supervisão do Regime que é uma é inaceitável para um Estado como Minas Gerais destaco também a vinculação de receita que está expressa claramente no artigo 11 do projeto que o governador Zema encaminhou à Assembleia abro aspas para reproduzir o texto que está lá a vinculação das receitas para refinanciamento se dará em caráter irrevogável e irretratável em garantias das obrigações assumidas no contrato o que isso quer dizer é que todas as receitas estaduais todas vinculadas ao pagamento das parcelas da dívida isso esse artigo autoriza a União a sequestrar receitas do Estado do ICMS do ITCD do IPI todas as receitas a União pode sequestrar a revelia do Estado e o Estado não pode discutir porque é uma cláusula de irretratável e irrevogável nem precisamos dizer que isso vai resultar em redução dos serviços públicos para a população como está bem nítido na história que a gente que o Rio de Janeiro está escrevendo nesse trágico momento daquele Estado tudo isso para quê tudo isso em nome do pagamento cego de uma dívida que nunca conseguimos sequer analisar e o regime pretende colocar uma pedra nisso porque também está lá na lei complementar 178 uma cláusula em que obriga o Estado a desistir de todas as ações que discutimos dívida alguma cláusula do contrato todas as ações que estão tramitando no Supremo discutindo alguma cláusula do contrato o Estado é obrigado a desistir e deverá estará obrigado também a renunciar ao seu direito ao nosso direito de discutir essas alguma cláusula questionar algum ponto desse contrato eu quero colocar isso muito em destaque porque considero que a dívida ela tem sido uma uma tutela sobre o nosso Estado e assim por décadas desde a década de 90 isso vem se repetindo e a gente não consegue sequer conhecer o que que nós estamos pagando veja por exemplo o orçamento de 2022 que foi trazido aqui apresentado a Assembleia está mostrando que Minas alcançou está beirando o alcance do equilíbrio fiscal o déficit apontado lá no orçamento nas contas de 11 bilhões ele equivale ele chega perto de duas contas somado a conta da dívida dos juros da dívida com a conta da amortização nós vamos ter 12 bilhões então o que isso quer dizer em linhas muito rápidas e assim colocadas aqui muito brevemente de que hoje o que temos de buraco vamos dizer no orçamento de Minas é a dívida e por isso eu quero destacar que nós não precisamos eu concordo com a observação do deputado André Quintão lido aqui no início dessa audiência não precisamos de regime de recuperação fiscal nós temos outras alternativas se a questão é a dívida então nós devemos o estado deve se ater a ela sem mais contrapartidas sem mais envolvimento de outras questões que são de natureza do interesse geral do estado e mesmo assim não pode ser uma negociação cega ninguém paga uma conta sem saber o que está pagando sem conferir o que está pagando ninguém recebe uma conta uma fatura do cartão de crédito e automaticamente paga sem conferir eu acho que é uma hora em que nós devemos jogar luz sobre essa conta uma questão que incomoda e via sempre está assombrando a administração pública em nosso estado devemos mobilizar as nossas lideranças para questionar a política predatória do governo federal que de forma contínua vem asfixiando as finanças estaduais olha assim gente nós temos no Brasil uma o federalismo de cooperação solidária eles estão transferindo transformando esse federalismo autárquico como se a união fosse superior ao estado e ali ela estivesse ditando o que pode e o que não pode fazer nós somos um estado autônomo somos o segundo estado da federação temos uma economia pujante aqui nós temos já saíram daqui e temos hoje grandes estadistas líderes políticos que fizeram a história desse país não podemos aceitar as amarras que a união quer nos impor gostaria de propor a essa casa as lideranças dessa casa que provoquem uma rediscussão no senado federal que é a casa da federação da lei complementar 178 nós mineiros não podemos aceitar nem a tutela da união nem a asfixia que a união quer nos impor e menos ainda esse regime de recuperação fiscal muito obrigada deputada nós que agradecemos pelo debate pela importante contribuição vamos provocar e o senado para esse importante para esse importante debate também nós vamos agora ouvir a contribuição da presidenta da associação dos docentes da universidade estadual de montes claros aduno montes maria da penha que está conosco e trará sua contribuição ao debate sobre o regime de recuperação fiscal obrigada deputada boa tarde boa tarde a todos que estão aqui hoje mais um dia de luta agradeço especialmente a deputada que tem que tem sido sempre solidária caminhando junto com as nossas nas nossas e com as nossas lutas eu acho deputada que a audiência de hoje na verdade ela deveria ser classificada como uma audiência sobre violência porque é uma violência retirar de quem já tem tão pouco e os funcionários públicos tem quase nada os servidores públicos já tem quase nada muito tempo é cruel é desumano é realmente violento o que se propõe com esse projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal que como se disse aqui regime é restrição então o governo de Minas quer restringir ainda mais a sociedade ao que ela tem direito ao que ela elegeu ela elegeu sua grande maioria elegeu um governo para trabalhar para ela e não contra ela e é isso que nós estamos vendo com essa proposta de adesão como é que nós podemos compreender como é que um gestor pode pensar em piorar a situação do seu estado porque é isso que todos aqui com suas especialidades de forma muito analítica muito técnica muito responsável mostraram que Minas Gerais vai piorar como é que a gente pode entender uma coisa dessa é um raciocínio labiríntico eu diria o raciocínio desse governo o estado não é um desenho no mapa o estado ele não é uma bandeira são as pessoas parece que não se trabalha para pessoas nesse país e agora o estado de Minas pode cair nessa cilada isso é uma cilada não um projeto responsável todos aqui já mostraram isso eu não preciso ficar entrando nas questões específicas eu acho que dos absurdos da vida os piores são aqueles que a gente repete já foi mostrado demonstrado e repetido aqui o exemplo do Rio de Janeiro não é necessário falar mais sobre isso então por que e por que a palavra do dia por que é que vamos repetir os erros que já estão sendo mostrados e sofridos por tantos outros brasileiros no caso os do Rio de Janeiro por que é a grande pergunta mesmo por que e para que e também a quem interessa a quem interessa a piora a precarização dos serviços públicos nós sabemos é o belo projeto o antigo projeto o projeto de sonhos neoliberal que é o da privatização o meu Zema sempre declara que está arrumando a casa ele está arrumando a casa para vender para vender barato não pagar suas dívidas e deixar a família sem teto é isso? parece que é eu peço desculpas pela fala um pouco mais emocional mais apaixonada mas eu acho que as análises já foram feitas né aqui já se apresentaram de forma muito coerente as as razões né os motivos para que não não haja essa adesão nenhum deputado pode dizer sim não pode porque senão ele não é digno do mandato que ele foi otorgado é simples simples como o povo vai entender porque nós vamos dizer e vamos repetir e vamos em todos os lugares contar para as pessoas quem é que colocou Minas Gerais na pior situação possível nós vamos fazer isso diariamente diuturnamente é a minha fala ela é bem breve é Minas Gerais pelo que me consta não está falida aliás a proposta da auditoria ela é importantíssima e não pode ser esquecida não contas que nós não entendemos precisam ser melhor explicadas nós não conseguimos confiar no governador porque ele está dizendo coisas que não condizem com a realidade como já foram colocadas aqui hoje nós da Unimontes confiamos menos ainda porque ele não foi capaz de cumprir um acordo de greve desde 2016 um acordo que custaria para o Estado hoje cerca de 32 milhões ele repassou 500 bilhões para as federais e para as suas estaduais nada ele nega é possível confiar nesse governador não é como é que nós vamos confiar nas suas palavras que reiteradamente são como foi colocado aqui hoje fake news são mentiras infelizmente comprovadamente todos estão fatos todos estão cansados mas eles não podem contar com o nosso cansaço nós vamos continuar na luta né vamos continuar na luta porque nós não podemos admitir vou concluir nós não vamos admitir mais o carteamento né Unimontes perdeu 200 professores 200 professores foram embora porque estão em situação precária se encontravam em situação precária eles não vão ser repostos se nós entrarmos nesse regime fora todo o restante o governador não aceita estou dizendo governador porque ele é o responsável pela gestão ele não aceita que os professores alterem carga horária aumentem suas cargas horárias ele não paga o que está publicado em diário oficial que são as educações exclusivas como o Roberto colocou aqui hoje como é que nós podemos confiar em alguém assim não podemos e não devemos e se ele propõe algo não é confiável se ele precisasse de um avalista coisa que ele nunca vai precisar na vida porque ele não é como a gente nós teríamos que dizer não eu queria só para encerrar lembrar as palavras que eu por acaso ouvi ontem da Maria Conceição Tavares que ela disse assim um Estado que não se preocupa com a justiça social não é um Estado Minas Gerais é um grande Estado e não pode se ajoelhar não pode perder sua soberania não pode se render não pode aderir ao regime de recuperação fiscal Obrigada Nós que agradecemos muito obrigada por trazer a voz dos professores e professoras da Unimontes pauta que junto com a Dueng temos travado na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia da Assembleia Quero aqui então agora passar para as considerações da presidenta do Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente de Minas Gerais Sindicema Regina Márcia Pimenta Assunção Seja bem-vinda com a senhora a palavra Obrigada boa tarde agradeço muito esse espaço para que o Sindicema possa se expressar para que ele possa se expressar num debate tão importante para o nosso Estado agradeço em especial a deputada Beatriz Serqueira por seu trabalho incansável na defesa de um serviço público decente e apto para toda a população do Estado o Sindicema é contra a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal criado pela lei federal 159 de maio de 2017 por trazer vedações que congelam todo o serviço público nós temos que deixar muito claro para a sociedade mineira para os servidores públicos que são retiradas da concessão de qualquer aumento reajuste ou adequação à remuneração dos servidores empregados públicos militares criação de cargos empregos realização dos concursos públicos readequação dos auxílios abonos e que refletem diretamente na capacidade do Estado de prestar um serviço digno à população por mais nove anos é a submissão do Estado de Minas e aí eu concordo com a fala de todos os nossos colegas aqui Minas Gerais é um grande Estado e não pode se ajoelhar não podemos ficar refém de uma dívida eterna com a União inclusive empatados com ações judiciais nesse contexto representando aqui os servidores do meio ambiente do Estado de Minas Gerais eu declaro que não tem mais onde apertarmos o cinto estamos sem uma reposição inflacionária desde 2012 estamos com salários congelados desde 2016 e nós estamos aguardando a implementação de um acordo reconhecido judicialmente homologado desde 2016 para implementação de um plano de carreira que também não foi respeitado está na hora do governo ter essa visão para o servidor do meio ambiente hoje o Estado tem disponibilidade financeira nós fizemos o estudo eu posso até encaminhar para essa casa um levantamento de que o salário do servidor do meio ambiente é o pior do país e hoje tem disponibilidade financeira e orçamentária das contas para o cumprimento desse acordo firmado com os servidores do meio ambiente sendo plenamente possível implementar esse plano de carreira no regime de urgência encaminhando para um projeto de lei que altera a lei 15.641 de 2005 em conformidade com os trabalhos realizados através de uma resolução conjunta CEPLAG e CISEMA de 2016 e a retirada imediata de 50% do valor de um fator redutor na fórmula de uma gratificação nossa chamada GEDAMA o CISEMA ele presta todo o serviço ambiental e aí eu pergunto para todos que nos assistem todos aqui presentes você sabe como está a saúde ambiental do Estado a sustentabilidade ambiental do Estado de Minas Gerais o servidor do meio ambiente sabe nós lutamos pela preservação dos recursos naturais pela sustentabilidade que também traz ganhos econômicos e que subsidia esse Estado nós temos uma arrecadação milionária anual e dela um pequeno percentual já paga toda a folha de pagamento do servidor do meio ambiente então a categoria está mobilizada aguardando a justiça para a implementação do seu plano de carreira é muito importante publicizarmos toda a situação dos servidores públicos e termos essa união aqui o que o CISEMA propõe é a união de todos nós para que não se vote para que não se implemente esse regime de recuperação fiscal porque ele vem sucateando todo o trabalho do serviço público e trazendo para a sociedade um impacto muito grave e aí eu sugiro a todos que a gente faça até um abaixo-assinado para que haja auditoria dessas contas dessa dívida que o governo alega ter e conto com todos também a gente vai estar aqui presente dia 28 aqui na porta da Assembleia Legislativa a 1h30 da tarde quinta-feira para que possamos fazer os nossos movimentos contra a PEC 32 e contra a implementação do regime de recuperação fiscal muito obrigada nós que agradecemos nós vamos voltar agora com a participação virtual para ouvir o Eduardo de Castro Morim coordenador geral do sindicato de servidores do Ministério Público de Minas Gerais Sindicemp seu áudio está fechado Eduardo agora abriu boa tarde a todos e todas cumprimento as autoridades e a presença na figura da deputada Beatriz Cerqueira que é um batalhador na defesa do seio dos públicos e da sociedade como um todo colegas o que nós estamos vendo e nós estamos vivendo o que eu chamo de tempestade perfeita nós estamos lá com a PEC 32 em Brasília e com essa aberração que é a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal vocês já repararam que o modo desoperante é o mesmo Guedes tirando aqueles números que ninguém sabe de onde que ele tirou com todas as reformas que foram feitas vai economizar tantos bilhões isso aquilo aquilo e aqui a mesma coisa importaram o secretário Barbosa lá do Rio que fez um estrago imenso no estado mas o governador Romeu Zema gostou porque ele gostou porque ele não gosta de servidor público o que pode distribuir o servidor público ele importa ele traz ele trouxe o secretário para cá ele não abre os números gente como foi dito pelo Hugo pelo Marco Conto de forma brilhante eles não abrem nós vimos aí que tem cerca de 47 bilhões o caixa tem nós não temos que entrar nesse aderir nesse regime de recuperação fiscal há outras alternativas e é uma alternativa que o Eduardo falou que eu gosto sempre de falar eu falei na primeira vez na Assembleia como é que nós temos um governador que se diz excelente gestor e um comerciante né do grupo Zema fazendo um acordo nefasto fazendo um acordo em que olha vejam bem gente o próprio STF estimulou que Minas entrasse e fizesse uma composição com o governo com a União sabe o que o governador fez o governador abriu mão de cerca de 100 bilhões não viu gente 100 bilhões de reais que poderia ser feito um encontro de contas ele abriu mão e ainda parcelou o restante né o 8.7 bilhões a receber em 25 anos como bem disse né o xará será que se eu chegar lá no grupo Zema com o boletim vencido lá eu vou ter esses 90% de desconto e vou poder pagar a perder de vista não é claro que não claro que não então eu vejo aí esses ataques de forma coordenada tanto do governo federal quanto do governo estadual nós nunca na história do serviço público vivemos um momento tão tenso deputado Beatriz deputado Beatriz Sergueiro nós corremos o risco do serviço público ser aniquilado completamente concordo com Marco Couto a PEC o RRF é ainda pior do que a PEC 32 porque no RRF você pode jogar sal não nasce mais nada acaba com tudo a DEC impõe pede esse prêmio o estado perde completamente a autonomia os poderes pede a autonomia o ministério pede a autonomia o tribunal de justiça pede a autonomia a Assembleia Legislativa dos senhores deputados pede a autonomia nós iraremos vocês lembram dos antigos mais novos talvez não lembra vocês lembram dos antigos territórios da União pois é Minas vai se transformar num território da União né sem autonomia nenhuma com a junta de burocratas lá em Brasília três membros tomando as decisões aqui isso funcionou gente claro que não fizeram isso no Rio piorou a dívida cresceu e como diz Maria Lúcia Fatorelli eu fiz um curso recentemente com ela é impressionante isso tudo para gerar superávit para pagar banco banqueiro nós vimos agora recentemente um áudio vazado do André Esteves do PTG Pactual que manda no país né gente então tudo é para isso para pagar banqueiro fazer esse superávit né então nós precisamos também de auditoria olha tem um dado que eu recebi recentemente o Rio Grande do Sul tem uma ação no ACO a ministra Rosa Weber e nós precisamos olhar isso com lupa viu deputada Beatriz Rosa Weber autorizou uma perícia na dívida pública do estado do Rio Grande do Sul e me parece que constataram 40% que a dívida é legal anatocismo em uma série você imagina de Minas o tamanho do rombo então nós temos que estar unidos todos os sindicatos sindicais movimentos sociais que isso não atinge só os servidores atinge toda a sociedade nós precisamos derrotar essa essa medida de adesão jamais aderir tá e eu queria agradecer a vocês daqui a pouco nós temos outra live né do afoto o pessoal do Seja Osmic exatamente sobre esse tema e nós vamos vencer essa batalha viu gente aqui em Minas e em Brasília muito obrigado a todos nós que agradecemos Eduardo vamos continuar ainda com a participação virtual mas antes eu quero registrar mais algumas participações Venda Maria de Ouro Preto pela valorização do servidor público MPMG na luta por quem está a serviço da população totalmente contra o sucateamento do serviço público mineiro contra a adesão ao regime de recuperação fiscal Roberta de Itajubá pela valorização do serviço público hashtag MPMG na luta por quem está a serviço da população VMR de Belo Horizonte são as iniciais e são totalmente contra a adesão ao regime de recuperação fiscal será o completo sucateamento dos serviços públicos causando fortes prejuízos à sociedade sem contar que os servidores já estão sendo massacrados diariamente como se fossem a causa de todas as mazelas desse país e basta um pouco de transparência para saber que isso não condiz com a verdade Isabel de Pedro Leopoldo pela valorização do serviço público hashtag MPMG na luta por quem está a serviço da população é também do Paulo da Roberta Paulo de Belo Horizonte Roberta de Itajubá parabenizando pela realização da audiência a Roberta de Itajubá colocando sou funcionária do Ministério Público de Minas Gerais e manifesto totalmente contra a adesão ao regime de recuperação fiscal que representará o sucateamento do funcionalismo público e prejuízo para todos os cidadãos FESOJUS Brasil direto de Brasília a Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais da Justiça do Brasil acompanha o posicionamento do SINDOJUS MG no sentido de que adesão ao regime de recuperação fiscal terá incalculável prejuízo ao serviço público e à população entendemos que outras medidas se fazem necessárias como a auditoria da dívida pública e o combate à sonegação de impostos por exemplo penalizar a população e os servidores não resolverá nada antes de passar quero chamar a Ariete Domingos de Araújo diretora financeira do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais mas antes disso registrar que nós contamos aqui presencialmente acompanhando todo o nosso debate das diretoras estaduais do SINDIUT Ana Lúcia aqui de Belo Horizonte Maria Helena de Uberaba Mirtes de Unaí Flávia de Sete Lagoas e contamos Paulo Henrique também diretor estadual por Contagem por Belo Horizonte Maísa diretor estadual por Caratinga outro dia estava lembrando da turma de Caratinga Maísa na posse na diplomação contamos aqui tivemos também a presença do Diego Rossi economista coordenador técnico do DIESE na subsessão do SINDIUT Minas Gerais direto de Uberaba também está conosco a Cidinha que é da direção da subsédia do SINDIUT lá em Uberaba e o Vanderluz direto de Sete Lagoas também aqui conosco agora eu passo para as considerações da Ariete Domingues de Araújo do Sindimed para suas considerações boa tarde a todos boa tarde deputada Berta de Cerqueira com os professores na mesa eu fui contemplada na fala de vários colegas e a categoria médica igual todas as categorias ela está bastante apreensiva com essa RRF porque ela vai prejudicar muito o atendimento à saúde nós temos um sistema de saúde sucateado que vem sendo prejudicado aí há vários anos sem concurso público sem aumento desde 2012 nós trabalhamos na linha de frente sem nenhum incentivo com valor irrisório de de abono de insalubridade com o congelamento com o congelamento com a lei sem as férias prêmios sem os quinquenos são os esses benefícios que seguram um pouco o servidor público e que a gente já perdeu vários deles e a falta de profissionais ela foi escancarada nessa pandemia nós tivemos uma dificuldade muito grande de recompor escalas e perdemos muitos profissionais para a rede privada por causa da falta de um salário digno de condições de trabalho e falta de investimento falta de investimento na saúde falta de investimento nas pesquisas e como o nosso colega aí falou quem entra não fica não fica por causa disso das condições de trabalho falta de investimento dos salários defasados então isso vai como todos os nossos colegas já falaram já falou isso vai prejudicar todo o funcionalismo público e não vai ser diferente na nossa classe que a classe que a gente defende que é a classe médica então obrigado por esse espaço nós também estamos contra essa proposta do governo de Minas para a recuperação fiscal do estado então estamos juntos e vamos fazer tudo para que isso não seja aprovado obrigado por esse espaço Ariete nós que agradecemos ainda registrando algumas participações conosco de novo o Cruzeiro a Nena porque só nós amassa o povão temos que pagar tudo nesse país tudo cai nas nossas costas não é justo Rodrigo de Belo Horizonte quem votar não vota Roberta de Itajubá parabéns a todos os sindicatos por defenderem nossos direitos de todos os cidadãos Paulo Madsen de Belo Horizonte o estado que precisamos é o do bem-estar social e não do regime de recuperação fiscal Vinícius de Marliéria nós do meio ambiente temos nosso plano de carreira homologado na justiça queremos sua implementação já Cássio de São João Nepomuceno sou totalmente contra esse projeto não deu certo em outros estados Alexandre de Araguari se no Rio de Janeiro não deu certo então melhor não aderir Roberta de Itajubá parabenizando o Jairo Carolina de Varginha péssima acabará com o estado não podem fazer isso sem discutir muito e às pressas Jaqueline de Ouro Preto pela valorização do serviço público contra adesão ao regime de recuperação fiscal e o Vinícius de Marliéria parabenizando pela realização da audiência quero agora chamar para sua contribuição Lincoln Alves Miranda coordenador-geral do Sindicato de Servidores Assembleia Legislativa de Minas Gerais Sindaleng boa tarde deputado Beatriz boa tarde a todos companheiros sindicalistas eu queria endossar a fala de todos que me antecederam e dizer que eu desafio alguém me apontar um benefício que o estado do Rio de Janeiro teve com adesão ao regime de recuperação fiscal pelo contrário no Rio a dívida só cresceu os nossos colegas cariocas tiveram serviços públicos reduzidos não puderam contratar médicos na época da pandemia vocês querem isso para Minas Gerais? outra questão que eu quero lembrar a todos vocês a Assembleia Legislativa de Minas Gerais é a última trincheira do povo mineiro nós temos que pedir a todos os deputados que votem contra o regime de recuperação fiscal porque nós não queremos sucatear os nossos serviços públicos se isso acontecer será um tsunami nos serviços públicos de Minas Gerais nós precisamos de todos fale com seu colega de serviço fale com seus familiares fale com todos e peçam para que os deputados não votem no regime de recuperação fiscal peçam ainda aos deputados federais que não votem a PEC 32 que também acaba com serviços públicos quem de nós gostaria de não ter professores em sala de aula de não ter médico nos postos de saúde nos hospitais de não ter policiais nas ruas é isso que vai acontecer se esse regime passar então eu queria conclamar a todos e pedir mais uma vez deputado Beatriz Serqueira votem contra esse regime porque senão nós não teremos mais serviços públicos de qualidade muito obrigado nós que agradecemos pela participação do Sindaleng quero chamar o Emerson Silva Oliveira que é assessor do Sindipol que aqui estará representando José Maria de Paula que é o presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais para que ele traga a sua contribuição e o posicionamento da categoria e da entidade também seja bem-vindo muito obrigado boa tarde boa tarde a todos deputada Beatriz boa tarde cumprimento aqui em nome do presidente do Sindipol o senhor José Maria Cachimbinho nós já temos aí a contribuição de vários colegas da nossa deputada que aqui luta em prol do serviço público em prol dos servidores e também da população mineira e nós temos que lembrar sempre que o nosso problema maior aqui além de prejudicar de sobremaneiro os servidores públicos prejudicará também a prestação do serviço público prestado por nós que somos servidores públicos do estado de Minas Gerais e ao longo dos últimos anos os governos tanto federal quanto estadual tem demonizado os servidores públicos como se os servidores públicos fossem todos privilegiados e todos tivessem aqui né esse viés de simplesmente receber salário sem dar contrapartida como diz alguns parlamentares alguns políticos principalmente principalmente não notadamente do âmbito federal que o servidor público não produz como que o servidor público não produz o servidor público produz segurança pública o servidor público produz educação o servidor público produz saúde o servidor público ele desenvolve ciência e é isso que nós fazemos isso que nós precisamos defender e digo aqui o governador do estado de Minas Gerais Romeu Zema é um mentiroso Romeu Zema não tem palavra e não tem compromisso com o servidor público ele acordou com os servidores públicos da segurança pública um reajuste uma recomposição salarial das perdas inflacionárias que nós da segurança pública não recebemos recomposição salarial desde o ano de 2015 e ele fez um acordo conosco que não honrou não honrou e não acreditem que ele não honrará nada que ele acorda e dizer hoje que a recomposição salarial dos servidores está condicionada ao regime de recuperação fiscal é uma falácia ele não cumprirá isso assim como ele não cumpriu o acordo então deixo aqui uma informação para vocês que é são os projetos que ele encaminhou para essa casa para a casa do povo um projeto que se diz de modernização da polícia civil em que ele traz a unificação de dois cargos da base de investigador de polícia e escrivão de polícia onde um servidor fará o serviço de dois servidores mas pelo preço de um servidor e sem contar que dentro desses mesmos projetos tem uma reforma administrativa que ele já está trazendo para a polícia civil e isso nós do sindipol do sindicato dos servidores da polícia civil não aceitaremos estamos nessa luta nós todos juntos e a população a nossa sociedade mineira tem que entender que esse governador que chega nas cidades vai no bar tomar um cafezinho posta vídeo fritando um ovo lavando vasilha quem de nós aqui não fazemos isso todos os dias ele nunca precisou disso não porque ele nasceu em berço de ouro mas nós nós fazemos isso todos os dias eu faço isso todos os dias e eu vou usar aqui uma célebre frase que diz o seguinte uma mentira contada mil vezes ela torna-se uma verdade essa frase nada mais é de que de uma importante pessoa que esteve lá atrás num dos piores num dos piores eras do nosso mundo que foi o regime nazista ele é nada mais é que joseph gobel que era o ministro da propaganda nazista de hitler e isso é o que está acontecendo no nosso país hoje são os governadores presidente vários deputados dizerem que a culpa de grande parte dos problemas do nosso país são dos servidores públicos mas eles esquecem de mostrar a incompetência da gestão deles no poder por hora agradeço aqui a cada um dos senhores e senhoras dizer que o sindipol é totalmente contra a esse regime de recuperação fiscal e que nós vamos lutar juntos contra isso muito obrigada eu quero agora convidar o José Adélcio Ferreira que é diretor jurídico dos sindicatos oficiais de justiça do estado de minas gerais sindojus para que ele também traga aí sua contribuição ao nosso debate seja bem vindo e obrigada boa tarde a todos e todas de modo especial a presidente dessa audiência pública excelência deputada Beatriz Serqueira saldo de modo especial também aos sindicalistas aqui presentes e os que estiveram presentes porque nós sabemos e venhamos e convenhamos que não está sendo fácil ser sindicalista na atual conjuntura pela qual nós estamos passando o que eu vou ler agora reflete bem o pensamento do sindojus MG viu excelência os que me precederam foram brilhantes em suas exposições e é só claro para todos nós que adesão ao regime de recuperação fiscal não trará qualquer benefício ao povo mineiro ainda mais aos servidores que se empenham diariamente para entregar uma gota de dignidade a nossa população tão sofrida é importante que se destaque aqui nesta tribuna que os oficiais de justiça estiveram e estão trabalhando normalmente presencialmente na materialização da justiça estado afora mesmo nos momentos mais críticos da pandemia da covid-19 igualmente muitos outros servidores também assim o fizeram e portanto merece nosso profundo respeito vivemos os tempos sombrios da caça aos servidores públicos onde o refrão dos inimigos do serviço público e do povo sempre se baseia na austeridade fiscal e na caça aos privilégios uma enorme mentira que vem sendo contada repetidamente e que encontra amparo em boa parte da mídia quando o assunto é regime de recuperação fiscal o primeiro pensamento que nos toma é consertar as contas públicas para que ocorra investimentos e consequentemente a qualidade de vida dos pagadores de impostos melhore a pergunta mais importante é que dívida é essa de onde surgiu quanto já se pagou quando vai acabar para entender um pouco tudo isso é preciso informação e buscando essas informações trazemos para vocês o ensinamento de Maria Lúcia Fatorelli organizadora da Auditoria Cidadã da Dívida por seus mais de 20 anos de estudos acerca do tema na origem da dívida do Estado de Minas Gerais refinanciada pela União no final da década de 90 foram somados passivos obscuros de instituições financeiras privatizadas como Minas Caixa Benji e Crédito Real nas palavras da Auditora o que foi privatizado foi só a parte boa foram entregues as agências a clientela os créditos a receber etc os passivos foram empurrados para a dívida do Estado e o povo de Minas Gerais está pagando praticamente um terço da dívida refinanciada pela União não era dívida eram esses passivos de bancos que foram empurrados ou seja é preciso num primeiro momento entender a dívida para que se possa discuti-la afastando-se as cobranças abusivas temos renúncias fiscais injustificadas fundos de participação de Estados e municípios insuficientes ressarcimento insuficiente dos créditos devidos aos entes federais de acordo com a lei Candi até a emenda constitucional 109 que revogou esse ressarcimento detalhe para o acordo feito por Minas Gerais e receber retroativos da ordem de 135 bilhões por apenas 8 bilhões aqui abrimos espaço para perguntar como um governo estadual faz um acordo em receber aproximadamente 15 vezes menos da União o que se lhe era devido em razão das perdas com a lei Candi e em seguida solicita urgência um projeto de lei que coloca o povo mineiro de pires nas mãos em face da mesma União não há lógica alguma nisto o que se deixou de receber pelo acordo com a União que estava parte dos juros que o governo se diz emparedado dentro da ação no STF sob relatoria do ministro Barroso é de causar espanto o fato de que que um credor abra mão de seu crédito para em seguida suplicar pseudo benefício face ao devedor paradoxo aí né gente outro ponto é o crescimento da receita estadual com arrefecimento da pandemia o governo apresentou seu projeto de lei num momento de absoluta crise e quer usar desse oportunismo para empurrar o estado ainda mais rumo ao abismo esperamos dessa casa e de nossos representantes muita parcimônia na apreciação do tema há uma clara sinalização de recuperação das contas de Minas Gerais com a melhora dos índices e portanto não podemos admitir adesão a esse regime de recuperação fiscal outro ponto de destaque é a fragilização do pacto federativo porque a adesão a esse mal fadado regime implica em colocar nas mãos de conselhos a decisão do destino de recursos pertencentes ao estado logo governador e assembleia legislativa eleitos democraticamente por escrutínio secreto representantes da vontade soberana da população perderão poder decisório assim sendo o pacto federativo será ferido de morte a união por seus membros do ministério da economia junto aos conselhos decidirá os rumos do estado de Minas Gerais quais as medidas impostas por esse regime aos entes federados e o que o regime de recuperação fiscal proíbe em vez de enfrentar os problemas de fato gerar o desequilíbrio das contas públicas o regime de recuperação fiscal impõe medidas de desmonte do estado brasileiro por exemplo privativações ou extinção de empresas públicas reforma da presidência nos moldes da federal teto do INSS e fundo complementar de natureza privada e contribuição definida cobranças extraordinárias para manter o equilíbrio revisão do regime jurídico único redução de alguns incentivos teto para gastos primários os gastos com a dívida pública ficam fora do teto de gastos diversas redações resumidas a seguir dentre as proibições trazidas pelo regime de recuperação fiscal se destacam reajustes salariais depende de lei específica para cada casa criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras contratação de servidores exceto para temporários chefias realização de concurso criação reajuste de despesa obrigatória contratação de operações de crédito concessão de garantias exceto financiamentos autorizados propositura de ação judicial para discutir a dívida refinanciada pela União repita-se são vedações essas medidas representam o desmonte do Instituto e incentivo ao endividamento ilegítimo recordamos aqui também que inobstante tudo que foi aqui mencionado que o Estado precisa antes de mais nada corrigir suas fraquezas quanto a fiscalização e cobrança dos grandes devedores sonegadores na prática não temos observado qualquer investimento do Executivo para fortalecimento de sua mão de obra fiscalizadora o que se tem é um déficit de servidores da área de fiscalização de impostos e tributos precisamos combater essa negação e cobrar que todos paguem seus impostos por fim gostaríamos de conclamar a toda a sociedade mineira especialmente os servidores públicos que se unam e cobram seus parlamentares para que votem contra a adesão ao regime de recuperação fiscal o parlamentar que votar favoravelmente será lembrado nas unas em 2022 e não vai voltar somos muitos servidores pelo Estado e temos condições de banir dessa casa legislativa os que trabalham contra o serviço público e a qualidade de vida e dignidade de nossa população o Sindor Jus agradece novamente a oportunidade e reiteramos que nós Sindor Jus Sindicato dos Oficiais de Justiça de Minas Gerais somos contrários ao regime de recuperação fiscal imposto pelo nosso governador só complementando excelência se me permite eu quero conclamar aqui pela ordem que os parlamentares representados nós sabemos da sua luta em prol do mais necessidade dos trabalhadores dos servidores não passem um cheque branco para esse governo para esse governo federal que não sei se vocês se recordam tem um senhor que integra o governo federal de nome Paulo Guedes nós vamos passar um cheque branco para essa turma que nas palavras dele colocou uma granada em nosso bolso e vai colocar uma outra muito pior e conclamar os sindicatos os servidores que mantenhamos unidos que não deixemos as peculiaridades de cada classe de cada sindicato e que miremos num sindicato um sindicato do corpo dos servidores do estado de Minas Gerais e por fim gente enaltecer aqui como muitos já disseram a importância de Minas Gerais para o Brasil a importância de Minas tanto econômica histórica e política Minas é uma das locomotivas do Brasil e não merece essa questão absurda que está tentando ser imposta aqui obrigado muito obrigada nós que agradecemos nós fizemos quase quatro horas de debates sobre os impactos para a população e para os servidores e servidoras públicos em relação aos impactos se Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal enquanto nós estamos aqui trazendo a população essa discussão o governo chamou uma reunião com vários parlamentares para também apresentar a sua visão do regime de recuperação fiscal eu faço esse alerta porque o governo acredita que o que ele está fazendo na defesa do que ele entende de projeto de estado é o melhor e por isso o governo vai tentar a despeito de todos os prejuízos todos os impactos toda a destruição do serviço público que a adesão ao regime de recuperação fiscal fará ele tentará aprovar o regime de recuperação fiscal eu quero deixar esse alerta primeiro a toda população caso Minas Gerais faça adesão ao regime de recuperação fiscal quem pagará essa conta é o povo porque a população que terá precarizado todos os atendimentos a que ela tem direito hoje é a população que pagará uma conta de luz ainda mais cara uma conta de água ainda mais cara que verá todo o patrimônio público constituído com o seu dinheiro sendo privatizado vendido de acordo com interesses pessoais e privados porque a lógica é a privatização em detrimento de qualquer benefício à população então nós corremos o risco de ter aqui em Minas como já existe no Brasil um teto de investimentos em todas as áreas de forma que a população vai pagar uma conta altíssima e não vai resolver nada não vai melhorar a condição fiscal do Estado o Estado não será digamos perdoado em relação a nenhuma dívida é muito pelo contrário o endividamento do Estado não diminuirá então é muito importante nós estarmos atentos ao próximo período aqui na Assembleia Legislativa conversar com os deputados e deputadas estaduais nas regiões demonstrando a nossa preocupação com essa adesão a adesão ela se a Assembleia Legislativa a aprovar significa que nós deixaremos o governo fazer um plano do jeito que ele quiser nas condições em que ele julgar melhor trazendo ainda mais impactos à população porque a Assembleia perderá a condição de fiscalização e ficará imposto a ela aprovar posteriores projetos dentro de um plano de recuperação fiscal porque Minas Gerais já teria aderido então nós se afirmamos a luta contra a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal não é a saída para os problemas do Estado e portanto reforçamos essa luta nessa audiência pública nós ouvimos aqui os impactos da adesão ao regime de recuperação fiscal no que se refere à educação à tributação fiscalização e arrecadação aos farmacêuticos aos profissionais da enfermagem auxiliar de apoio à saúde técnico operacional da saúde analista de gestão e assistência à saúde aos a polícia civil aos servidores do Ministério Público de Minas Gerais aos fiscais agropecuários e fiscais assistentes agropecuários aos servidores da justiça do Estado de Minas Gerais servidores da saúde do meio ambiente os impactos para o meio ambiente imagine se nós tivéssemos aderido a um regime de recuperação fiscal durante um crime como o rompimento da barragem em Brumadinho em 2019 onde todo o poder público teve que fazer o suporte o atendimento à população o quanto isso teria impactado e a dificuldade do serviço público em atender a população a associação dos docentes então nós ouvimos a realidade e os impactos da adesão ao regime de recuperação fiscal em relação aos docentes tanto da UENG quanto da Unimontes servidores da justiça de segunda instância do Estado de Minas Gerais em relação aos funcionários fiscais do Estado servidores da Polícia Civil os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros os praças policiais e bombeiros militares servidores da Assembleia Legislativa servidores oficiais da Justiça do Estado de Minas Gerais médicos nós ouvimos os impactos em relação ao IPSENG e aos seus servidores ouvimos os auditores fiscais da Receita Estadual fiscais e agentes fiscais de tributos do Estado de Minas Gerais nós ouvimos 21 entidades que aqui trouxeram suas contribuições e impactos em relação ao regime de recuperação fiscal envolvimos também posicionamento da Central Única dos trabalhadores e das trabalhadoras então são servidores públicos servidoras que prestam serviço à população seja na administração direta seja no judiciário seja no Ministério Público que estiveram conosco aqui durante essas quase quatro horas de discussões e o que mais chama atenção que várias entidades sindicais apresentaram o posicionamento do governo que mente em relação a várias situações do serviço público nós quase saímos dessa audiência aqui com uma hashtag isemamente porque vários foram os relatos de compromissos firmados pelo atual governo que foram descumpridos com uma rapidez que nem precisou muito tempo então esse alerta é importante é assustador o governador vincular possível reajuste a adesão eu acho que de todas as hashtags emamente essa foi a maior essa foi gigantesca porque só quem não sabe o que é o regime de recuperação fiscal acha que é possível regime de recuperação fiscal e recomposição salarial dos servidores andarem ao mesmo tempo não é? assim, não existe essa possibilidade se Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal então também fica um alerta para aqueles que possam acreditar que eventualmente poderia ser algo possível uma recomposição salarial um reajuste não é possível não é possível e nós estamos dizendo de nove anos com a total sucateamento da prestação de serviços da população Minas Gerais não merece isso Minas Gerais não merece perder sua dignidade perder sua soberania em nome de nada em nome de um projeto que não interessa a população mineira as apresentações que foram feitas aqui ficam disponíveis no site da Assembleia essa reunião poderá ser revista também no portal da Assembleia Legislativa os requerimentos dela oriundos que nós poderemos aqui apresentar os seus desdobramentos sempre selecionando a comissão o dia e a hora da reunião eu quero antes de finalizar deixar um agradecimento muito especial às entidades sindicais do funcionalismo porque nesse período todo da pandemia foram entidades que lutaram pela vida dos seus representados e pela vida da população eu me lembrava ainda essa semana como o negacionismo do governo Zema foi explícito em relação à educação desde o início não fosse o Sinjute a conquistar uma liminar no mandato de segurança no Tribunal de Justiça os profissionais teriam retornado em abril do ano passado lembram quando a pandemia ainda estava assim quando o número de mortes só aumentava quando havia uma contaminação completamente descontrolada nesse momento o governo Zema tentou convocar os profissionais da educação para um retorno presencial e na sequência seriam convocados os estudantes não fosse a atuação do Sinjute nesse caso nesse exemplo a categoria teria voltado e eu não sei quantos milhares poderiam ter morrido ou estariam agora no pós-covid nas sequelas cuidando fazendo fisioterapia do pulmão cuidando a perda de memória quem teve covid quem acompanha familiares com covid sabe a dimensão também daqueles que sobreviveram a covid e agora enfrentam as consequências num sistema de saúde que não foi fortalecido num enfrentamento à pandemia que não aconteceu em Minas Gerais porque nós não tivemos liderança em Minas como não tivemos liderança no país e é por isso que nós temos um número tão alto de mortos no Brasil e em Minas Gerais e como essa pauta negacionista foi encampada pelo governo Zema que virou uma batalha de repente o que se tem a comemorar é um retorno das atividades presenciais sem que a escola tivesse sido preparada sem que o Estado tivesse vacinado o Estado voltou presencialmente com os profissionais de educação sem fornecer a eles a vacina porque como pessoas que lidam com a população eles são um grupo prioritário na vacinação não é por privilégio porque sempre foram reconhecidos como grupo prioritário e não só os profissionais da educação todos os servidores públicos que atendem a população e portanto tem um contato elevado precisam dessa imunização em função da atribuição do exercício da sua profissão então renovamos aqui o compromisso de lutar contra o regime de recuperação fiscal contra adesão a esse regime e portanto contra o projeto de lei 1202 do governo Zema aqui na Assembleia Legislativa e duvidem mais quando o governador falar que está fazendo algo de bom para servidor público verifiquem antes porque outro dia o governador mentiu numa entrevista de rádio ao dizer que pagou ajuda de custo às professoras para ajudar a custear a conta de telefone é gravíssimo é gravíssimo quando você tem um chefe do poder executivo transmitindo uma mensagem à população que não corresponde à verdade se você não sabe fica calado procure se informar procure saber a realidade dos profissionais da educação porque a professora tirou do salário dela esse tempo todo para comprar o computador para comprar um celular para ter um ter um pacote de dados compatível para os 100 grupos de whatsapp que ela teve que entrar para toda essa dinâmica durante toda a pandemia para transformar a casa dela num local de trabalho os profissionais de educação fizeram isso apesar do governo que tem que fez ainda ironia sobre pagamento da gasolina que o professor ao se deslocar tinha e que ele não viu ninguém reclamando por isso acho que o governador tem que aprender a tratar com mais respeito os servidores públicos porque são eles que prestam serviço à população cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das convidadas e dos convidados de todas as entidades sindicais que estiveram presentes nesse importante verdade se transformou num grande ato com uma grande e representativa participação antes de finalizar quero reforçar o convite para o ato que as entidades do funcionalismo realizarão no próximo dia 28 a partir das 13h30 aqui na escadaria da Assembleia Legislativa aqui na sede do Poder Legislativo como um importante ato para denunciar todos os problemas que os servidores vivem e a luta contra a aprovação do regime de recuperação fiscal determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos uma boa noite a todos nós Obrigado Obrigado